Acho que vocês estão... Pronto, estamos ao vivo, estamos ao vivo pelo Coletivo Cultural Baiano, hoje numa edição especialíssima, que é falando sobre a cultura em tempos de pandemia e nada mais diferente para a gente que é do segmento rock. Eu já estou aqui muito feliz porque estou com figuras incríveis que, além de parceiros, sou admiradora, né? Apesar de ser muito mais jovem do que vocês, que já estão lá há muito mais tempo. Vou fazer as apresentações desses convidados aqui que seguem aqui na nossa banca, que é um prazer receber, né? Eu sempre faço uma apresentação genérica, mas assim, como eu sou suspeita hoje para estar apresentando essa turma aqui, porque é a minha praia, eu vou fazer uma leitura do que eu vi no breve release de cada um. Martí Mendonça, compositor, guitarrista e produtor baiano, toca com a Pitch desde 2005, com quem montou o duo Agri-Doce. Já tocou com inúmeras bandas de rock baiano, como Cascadura, Malefactor e Missy King. Tem dois discos solos lançados, 19 vezes Amor, em 2010, e Quando Um Não Quer, 2015, além de participações e parceria com diversos artistas e projetos, como o Nordeste Psicodélico, que resgatava a psicodelia nordestina dos anos 70. Rogério Big Bross começou a produzir o pequeno show de heavy metal no início dos anos 90 e não parou mais. Trabalhou em festivais, pioneiros na Bahia, com o Garage Rock, de 1992 a 2002, e o Boom Bahia, com quatro edições, em 2000, fundou a Big Bross Produtora e a Big Bross Record, selo e distribuidora por mais de 100 títulos lançados, que é referência nacional para o rock baiano. Uma das atividades da produtora é o tradicional festival Big Bands. Em 2018, fez parte do calendário da cidade, outra ação que alimenta e mantém a cena, enquanto vale o show, um evento semanal que está entre o terceiro ano, parado, infelizmente, agora, mas que vem tomando, vem andando, né, Big? Engajado na memória e na mobilização do segmento rock and roll, a Big Bross participa da criação da Trinca Associada a mais de dois selos de produtores baianos, formando uma articulação que abrange toda a Bahia, gerando uma rede com circuitos de casas de show, bandas, coletivos e produtores. E meu amigo e irmão, Jorge King Cobra, é compositor, cantor, baterista, performer, influenciado pelo rock pesado, começou nos anos 70 e inicia sua forma autodidata, sua odisseia pelo universo da música pesada, no início dos anos 90, apesar de ter tocado em algumas bandas de garagem na fase escolar, ainda com 13 anos. King lança junto com outros músicos do heavy metal de Salvador. No fim dos anos 90, se junta novamente a Martã e monta a banda King Cobra. Passa a cantar de forma profissional clássicos do rock internacional nas noites de Salvador. No começo dos anos 2000, muda-se para o Reino Unido e passa a tocar com bandas de Big... Como é o nome disso, Jorge? Big Irmão? E Londres... Bermirão. 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 E é isso aí, essas três pessoas vão conversar com a gente. Não, não terminou, ainda continua. Terminou quando eu cheguei lá, porra. Ah, tá, tá bom. Tá certo. E por aí se vai. Vou chamar nosso amigo aqui, Oswaldo Cajá, conselheiro fiscal aqui do nosso coletivo cultural baiano, carnavalesco, membro suplente do CONCÁ, grande figura que entende de política cultural, para apresentar o nosso coletivo. Enquanto eu vou jogando aqui o link para a turma que já está querendo acompanhar a gente, não pode. Vamos lá, Cajá. Cajá, apresente o nosso coletivo para essa turma aí, os nossos brasileiros e o nosso objetivo. Boa noite, telespectadores ou internautas, né? A onda agora é essa, internautas, para a galera do rock and roll aí, Big Brothers, George King, Martã. E vamos nessa. Estamos todos juntos agora dentro do coletivo cultural baiano, na sua live semanal, onde o objetivo é divulgar, debater, propagar e fomentar ações e demandas culturais em tempos de pandemia, sem restrição, de setores e de segmentos de arte. E nada mais justo do que na semana do rock and roll, do dia do rock, em homenagem ao Seixas e a toda essa cultura aí, underground de Salvador, nós temos vocês como convidados para debater o rock and roll em cenários e tempos de pandemia. Porque se já é difícil lidar com cultura alternativa na Bahia, com a pandemia, deve ter ficado mais difícil e é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero saber de toda essa questão estrutural, como é que está aí os bastidores do rock, vocês produtores, Big Brothers, que é um dos caras também que vai impulsionando o rock durante todos esses tempos. E nós estamos aqui para discutir e tentar formar concepções, já que isso é internet, internet é reformadora de opinião, a gente tentar formar projetos, sugestões e ouvir vocês para que o poder público se consentire, porque o coletivo cultural baiano, ele é também um porta-voz. Nós aqui temos dialogado com o governo, com a prefeitura, com os gestores, para que possamos criar políticas públicas adequadas e inerentes para todos os segmentos de cultura. Essa é a proposta do coletivo cultural e hoje, com o rock and roll, não poderia deixar de ser diferente. Somos um grupo democrático, suprapartidário, e a nossa intenção é estimular as polêmicas, mas sem rótulos e sem partidarismo, de uma maneira transparente, que venha a agregar qualquer valor ao cenário atual da cultura por nós participantes. Somos compostos por inúmeras instituições, associações, agremiações e coletivos e outras entidades dentro do nosso coletivo, tais elas como o Flávio Zége, do Mais Reg, tínhamos aqui a composição, a nossa Sandra de Cássia, que infelizmente, por motivos particulares, ela deixou o nosso coletivo, mas tinha também essa representação do rock. Deixo aqui já de atimar o convite a algum de vocês ou a vocês que queiram compartilhar, nós estamos abertos e se quiserem participar da nossa formação do conselho, sejam bem-vindos. Nós temos aqui Temoreno, representando o MOPAB, que é a Associação dos Profissionais de Áudio, o conselheiro. O Daniel Lustosa, que é o representante da CCBX, Associação Cultural da Cidade Baixa, ele é o vice-presidente. E temos também Adriano Malvar, da APR, representando os profissionais do entretenimento, na qual ele é o presidente. Eu, Oswaldo Cajá, já fui sentindo a apresentação, presidente do bloco do Cajá, conselheiro do suplente do CONCAL, Conselho do Carnaval. Temos também o Jorge Mancha, representando o Sindicato dos Rodes, ele é o conselho fiscal da nossa composição. Temos a Ângela Cristina, que estava fazendo a apresentação, que representa os artistas alternativos de Salvador e a nossa secretária. A Marisette, da Associação Asa Branca de Forró, que é representante também da quadrilha e das entidades de forró. E nós temos o DJ Márcio Bastos, do coletivo de DJs, que representa uma entidade ligada a DJs e o Márcio Carvalho, que é representante das bandas de sopro de xaranga. Então, nossa entidade tem essa pluralidade cultural na sua origem, na sua essência. Foi formada um ano atrás, no início da pandemia, e estamos perdurando, buscando, na medida que forfá, que possamos fazer as coisas acontecer. Então, estou aí e vamos nessa que a gente está no ar. Vamos nessa. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel Lustosa, nosso vice-presidente aqui já com a gente. Lucas Bertolucci, Jerry Marlon, meu marido lindo e maravilhoso. Mais roqueiro de todos. Olha o meu potinho, olha o meu potinho, irmão. Janaína Leal, Márcia Magalhães, Márcia Cristina. Boa noite a todos. Jorge Mancha, conselheiro nosso também aqui, que fica à frente das nossas ações de eventos e da nossa live. Velho Mancha. Que vai puxar com a gente aqui, né, Mancha, as perguntas. A gente tem duas rodadas de perguntas. Nesse meio, eu acho que o Martã preparou também alguma besteirinha, que eu vi ali umas coisinhas ali atrás, porque a gente não pode estar numa bancada dessa sem ter música. E vamos fazer uma rodada de perguntas. O pessoal já está mais ou menos sabendo o roteiro. O papo aqui é de política cultural, sobretudo sobre o rock. Mancha, começa com as perguntas. Mancha, se apresenta, Mancha, e puxa, por favor, a primeira rodada de perguntas que começa com o Billy, que tem muito o que falar aí para a gente, com fé em Deus. Bora, Mancha. O microfone, Mancha. O áudio pode estar baixo. O áudio pode estar baixo. Mancha, está falando? Está mutado. Agora você mutou. Vou mutar também para pegar junto. Está soltando um táxi de voz nenhuma. Bom, então eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta que a gente preparou aqui para mim. Vamos solidarizar. Vamos solidarizar. Enquanto o Mancha resolve... O Mancha tem um problema sério. Ele tem um estúdio dentro de casa. Tem uma mancha na vida. Uma mancha. E sempre está. Vamos nessa. O Big, o que é ser produtor de rock na Bahia? Cara, é... Começa assim. Quando eu resolvi que eu ia viver de música, que eu ia trabalhar com rock, que eu ia trabalhar com o que eu queria, eu não escolhi uma segunda opção. Eu não fiz faculdade de Direito, eu não fiz faculdade de Medicina, eu não fiz faculdade de Arquitetura, não teve plano B. Eu ia viver de música e fui. Então, eu desde distribuir panfleto, a ser porteiro, a fazer direção de palco, a ser rode, carregador, eu fui e sou até hoje se pagar. Tendo cachê, a gente se vira. Sacou? Então, não teve muita história. Quando me perguntam... Hoje me convidam muito para perguntar justamente isso. Como é que você vive de rock na Bahia? Velho, se eu falar tudo o que eu faço ao mesmo tempo agora, para poder botar o repoleto em dias e não ter patrão, a gente vai ficar uma live inteira aqui. Sacou? Eu estou... Eu estou hoje em menino, todo show eu monto banquinha. Quando eu não monto banquinha, eu estou fazendo alguma arte para ganhar um troco, palestra e por aí vai. Então, ser produtor de rock na Bahia é isso aí, é se virar nos 30, não só aqui, acredito que em todo o Nordeste, sacou? Acredito que em todo o Nordeste seja isso aí. O cara que resolveu viver de música está aqui, dois bons exemplos também. Estou muito bem acompanhado dessa minha história aí, fazem parte desde o começo. e a história é essa. Eu sou testemunha de Jeová, inclusive. Isso. Todo mundo aqui se jogou de cabeça numa parada que tinha, não ter patrão, viver de um sonho, viver de uma coisa que para mim é realidade. E, como é que eu digo, de uns 10 anos para cá, eu foquei muito na Bahia. Foquei muito na Bahia. Eu parei de me preocupar com o que acontece em São Paulo, eu parei de me preocupar em mandar uma banda para São Paulo em que os outros estavam achando da cena baiana e comecei a produzir para cá, para cá, para dentro, sacou? Para aqui e para o Estado. E vi isso se multiplicar muito com festivais como Dope Smoke, Feira Noz, Suíça Baiana, um circuito no interior do Estado. Hoje você traz uma banda de metal, ela não toca mais só em Salvador, ela toca em cinco ou em seis cidades, na capital, se ela quiser. Isso é uma coisa impensada nos anos 90. Então, eu acho que é isso que a gente, a banda primeiro, o artista primeiro, tem que lotar a sua garagem, depois lotar o bazinho da sua rua, depois lotar o bazinho do seu bairro, depois lotar o bazinho da sua cidade. Quando ele não couber mais na sua cidade, ele pensa e dá aquele salto, porque não adianta ir para São Paulo e não ter público, não adianta fazer uma turnê na gringa bancada por um edital ou não e não ter público, sacou? É muito decepcionante você tocar para ninguém. Mas, por outro lado, também o artista que não toca não é visto, quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado o produtor não contrata. Então, sei lá, são várias situações aí que a gente podia falar aqui a noite inteira de vários exemplos. O problema, eu acho que a galera quer sempre sonha com o mainstream, a galera não quer ser o Eddie, não quer ser o Rato de Porão, não quer ser uma banda mediana, o cara quer ser o Charlie Brown Jr., quer ser Pete, sacou? E eu provo por A mais B de muitas bandas que, essas todas que eu citei, Rato de Porão, Eddie, Autoramas, são bandas que vivem de música, não são milionários, mas vivem de música, fazem turnê na Europa, circulam, lançam disco, enfim, acho que a galera desiste de um sonho muito fácil, a galera desiste de seus sonhos muito fácil e uma outra coisa é a história, por exemplo, do Quanto Vale o Show, cara. Se você não leva 20 amigos num show gratuito, realmente repense a sua banda, venda a sua tarra e vai estudar medicina, tá bom? Vai estudar medicina, tá bom? É isso, saca? Pô, a gente já tocou pra duas pessoas, a gente já tocou pra duas pessoas, hein, Martinho? Eu tenho um ótimo exemplo disso, o Macaco Bong, na época que a banda existia, viajou 72 horas de Cuiabá pra Natal, de ônibus, pra fazer a banda de abertura de um festival e ter tipo 15 pessoas assistindo, foi o Mada na época, o festival Mada. Entre essas 20 pessoas tinha um produtor canadense que pirou nos caras, os caras tocaram pra 20 como se estivesse tocando pra 20 mil. Esse produtor canadense levou eles pra fazer 8 shows no Canadá, esse show virou 20, então, velho, toque pra duas como quem vai tocar pra 2 milhões. Exatamente. Aquelas coisas ali, você não sabe o que é que vai acontecer. É. Mas a gente sabe disso, hein, Jorginho, tocar pra dois. Não, mas a gente fez esse vestibular e parecia que a gente fazia poupirraça, né? A gente fazia um show melhor, poupirraça. Ah, quem não vê, vai se puder. O Big tocou num ponto que Martã é que quer entrar de sola nesse ponto aí, que o cara que tá no garage e o cara que tá no stream tá tudo bem, o lance é aquele cara que tá na melhuca ali, né, Martã? Conta aí pra gente o que é que você pensa que você falou aí no pré-live, que foi bem interessante essa abordagem do cenário atual hoje de música em nível Brasil geral, não somente na Bahia. que eu acho que tem muito a ver com... tem tudo a ver com a fala de Big, velho. Quando o Big falou o seguinte... Uma hora... tem algumas pessoas que uma hora falaram assim, velho, eu vou viver dessa coisa que eu gosto. E foi o que ele fez, foi o que eu fiz, foi o que o Jorge fez, foi o que a maioria de nós aqui, pelo menos que estamos sendo representados aqui, fizemos. Essa é uma aposta alta. Na hora dessa aposta, você entra, você sai do independente total e você quer fazer o crossover, que é, eu não quero mais ser independente total, eu quero que isso se torne uma carreira. Eu quero que isso se torne o meu negócio. O que vai, sabe, eu vou pagar minhas contas a partir disso aí. Essa é a aposta que você faz e você tá nesse meio e depois de você tá quem conseguiu furar esse bloqueio aí, que é conseguiu virar as contas e ou ficou super famoso ou não e simplesmente conseguiu estabelecer uma relação sadia, como o Big mencionou, o Autoramas, algumas bandas, algumas bandas até que tiveram uma super exposição e depois optaram por uma coisa menor, tipo Los Hermanos e Patofu e, enfim, existe um limbo aí que é, na hora que você deixou de tocar nos festivais dos seus amigos e fortalecendo a cena e investindo tudo que tá chegando no seu próprio trabalho e você decide, agora eu vou transformar isso no empreendimento, agora isso aqui tem que gerar lucro porque eu preciso conseguir pagar a minha conta de luz também porque eu não vou fazer outra coisa que não seja isso. Essa, eu só penso o seguinte, eu penso em quem tá vivendo isso aí, eu vivi isso aí, mas eu vivi isso aí há 20 anos atrás, como Jorge, como Rogério. Acho que a gente viveu esse mesmo momento ali há uns 20 anos atrás e a gente deu o nosso jeito, só que a gente não, foi muito difícil. Eu acredito que tem uma coisa que eu posso falar, que eu posso falar por mim, por Jorginho, por Rogério, que o Rogério falou assim, tá, e estamos aqui três exemplos, pá, beleza, tá certo, mas os três comeram o pão que já amassou pra conseguir fazer essa virada, essa decisão de chegar em algum lugar sustentável, você parar de apanhar e conseguir simplesmente só viver. Agora, eu imagino quem tá passando por isso, agora, no meio da pandemia, o cara que agora, que há um ano e meio falou, é a hora, é agora, eu vou me jogar tudo na história dessa banda, e entrou num período onde não existem shows, onde durante seis meses toda a produção foi paralisada, e outra galera que é a galera que todo mundo aqui, mais ou menos, vive de música, eu, Jorginho e Big. Mesmo quando o Jorginho tá tatuando, apesar dele ser um tatuador extraordinário, tem muita gente que vai tatuar com ele, porque quer se tatuar com o Jorginho. O rock deu um pouco disso pra ele, também como pra mim, em todas as coisas que eu faço. Esqueci porque que eu comecei a falar disso, porque foi bonito isso, né, velho? A rock me deu régua, é, rock me deu régua e compasso. Por isso o King Cobra Tatu, né? Exato, velho. A associação é direta. Mas houve um período em que tinha uma galera que tatuava comigo e não sabia que eu fazia rock, e tinha uma galera do rock que não sabia que eu tava tatuando. Eu tava naquela coisa do comercial, gente. Mas assim, é, a parte disso, tem uma galera que são os reais operários do rock. Quem eu considero os reais operários do rock? Músicos extraordinários, que eu poderia começar a citar aqui e não ia parar nunca mais, que vivem de tocar. Terça-feira no Lugar X, quarta-feira na Casa da Mãe, quinta-feira não sei aonde, sexta-feira no Feira do Disco. Isso aí. Essa galera que, inclusive, é, inúmeros amigos meus, que são amigos meus que quando começou a pandemia, eu sabia que eles viviam de tocar de quarta a domingo. Isso era o que colocava a comida na mesa, pagava o aluguel desses caras. Quando começou a pandemia, acabou tudo, Bruno. Parou. E aí? E o que que... O Jerry se sentiu representado. Bem, são inúmeros, velho. A galera que vive de tocar, sabe o cara que é o real operário do rock? Não, velho. É gigueiro, porque gigueiro pegou também uma coisa pejorativa pra alguns meses, não sei o quê. Pra mim é operário do rock, velho. É o cara que é tipo o cara do ACDC. Os caras do ACDC foram descritos pelo Brandon O'Brien, que foi o produtor meio jovem, bombadão, que produziu eles do trem lá, esqueci o nome do disco, Black Eyes. O Brandon O'Brien falou o seguinte, o cara falou, como é que foi trabalhar com eles? Ele falou, cara, inacreditável. Eu fui trabalhar com a banda multimilionária que eu idolatro e os caras chegavam antes de mim, só iam embora quando eu mandava os caras ir embora, os caras pontuais e, sabe, os caras... Working class. Tá ligado? Sim, sim. Esse espírito aí, eu penso nisso. Eu pensei nisso, cara. Em todo esse período aí, eu sei que a gente se fudeu, mas a gente deu um jeito. Cada um aqui pulou pra um canto, fez uma coisa diferente, mas eu fico pensando e os meus amigos que viviam de tocar de quarta a domingo de noite, cada dia uma gigue diferente, cada gigue, um franguinho diferente, que no final do mês fazia a coisa funcionar. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. É uma coisa, né? Essa é a história do que deu certo, né? Não queremos também aqui só falar dos pontos negativos, vamos falar das coisas que deu certo. Eu agora mesmo vou fazer uma pergunta, vou começar fazendo a pergunta pra... Bíg, 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 ia fazer uma colocação aí antes. Fala, Bíg, Fábio. Fala, Bíg, Fábio. Fala, Bíg, Fábio. A nossa realidade agora é que mesmo com todo brasileiro vacinado e com os shows podendo voltar, a gente vai levar aí pelo menos uns dois a três anos pra reestruturar essa vida que o Martim falou. Pra reabrir as pequenas casas. Todas as casas de show de Salvador fecharam, sem exceção. Então, a gente, nesse primeiro retorno aí, vai ocupar muita rua de novo, vai aprender a passar chapéu, sacou? Vai pegar a tomada que o cara vai liberar pra poder tocar, porque não tem groove, não tem bardos, não tem ideário, não tem portela café. Inclusive, o imóvel foi colocado à venda. Então, esse primeiro... O festival é muito legal pro artista, tocar no palco do rock é foda, tocar no big bands é foda, mas não tem festival todo dia. E é exatamente o que o Martim falou, do que a galera vivia, daquela pontinha de terça da casa da mãe, a pontinha de quarta do mercadão, a pontinha de quinta do outro bar, a pontinha de sexta maiorzinha. Enfim, isso aí vai demorar um pouco pra voltar ao normal. E não esperem apoio pra isso, porque não vai vir mais do Estado, nem do governo federal. Quando tiver liberado o tempo pra voltar, vai ser cada um por si, sacou? Tentando realmente reconquistar o seu pedaço. É muito triste, eu vi muita gente pondo instrumento de 20, 30 anos na mão à venda, sacou? Mas é isso. Eu costumo dizer o seguinte, que eu estive tanto no fundo do poço, que eu já ando com a pá no bolso da calça. Porque dá pra cavar um túnel e sair do outro lado rapidinho. E cada vez que eu saí, eu saí mais... Nunca aprofundo bastante. Eu sou o cara que mais topou trabalhar de graça por um evento, por uma causa, por uma banda, por um amigo, por uma coisa legal. Isso é verdade. E cada vez que eu trabalhei de graça, eu fiz como se eu estivesse recebendo o maior cachê do mundo. Eu fui profissional pra caralho, eu cheguei no horário, eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir. Por isso, hoje, eu sou convidado por muita gente pra trabalhar pago. Sacou? A minha escola foi essa. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então, ninguém ia fazer, se eu recebi nada, pra hoje estar colhendo o fruto disso aí. foi um investimento realmente de vida. Eu não sei disso, não é? Eu sei que você recebeu muito dinheiro do Estado. Isso. Muito bom. Você vai abrir uma CPI? Vai abrir a CPI. Vai sair aí. Eu sei que, sabe... Eu sei que quando você precisa, você bate lá na porta da secretaria, seu cachê já tá na mão, entendeu? Pra você, a vida sempre foi muito fácil. Quem vai fazer... Quem agora... Mancha, né? Que ainda não falou, não se apresentou. Malvar também aqui. Nosso presidente tá aqui rapidinho pra dar um olá antes de terminar... Antes de passar pro segundo bloco. Mas, Mancha, tem uma pergunta também pra fazer. E depois, Cajá na fila. Mancha, veja se a gente consegue ouvir sua voz agora. Agora vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? É... Vai que vale macho. E aí, um abraço, Martins, Jorge, Jorge, Big. Acho que você já fez... Eu já fiz com o Jorge, com o Big, lá no Gara de Rock, né? Eu fazia o palco com o Rui Mascarinha, né? E também na Universidade Católica. Você falou, viu, Big, que fechou... A Comus Estúdio Bar fechou, né? Que era a casa mais alternativa há seis anos, né? Os caras entregaram o ponto, o Visque e Fernando Mariani, que também foi um bar aqui no Rio Vermelho, que era uma casa que movimentava a música alternativa, a música independente, vamos chamar assim. E aí eu pergunto pra vocês, como é ser... Você falou muita coisa do fundo do poço, mas ser produtor, fazer rock na capital da música e ser resistente, ser músico, não é só tocar, ser um músico completo. Porque pra você tocar rock, você tem que conhecer o que é a música rock de verdade. Não vou falar de Raul Seixas, anos 80, não vou falar de Catapulta, Dois Sapos e Meio, Dead Billings, Bostarrala. Eu tô falando da geração dos anos 90, quando vem, né? Vem pitch, vem coma. E aí você vem dessas gerações aí, fazendo rock baiano. E tem outros aí, Penélia Charmosa, uma galera que fez o movimento do rock e roll, Casa Blanca, a Casa de Pedra, que existia as bandas tocando, o Purão. Então, assim, eu pergunto pra você, Big, como produtor de rock na Bahia, você fomentar artista e artista novo e produzir música rock and roll, feito na Bahia, com o Dendê Baiano. É fácil? É difícil? Ou é só quase impossível? Cara, ó, se você entrar no site da Bandcamp, da Trinca de Selos, você vai ver uma média de 3, 4 lançamentos mensais. O problema é fazer a galera ter a curiosidade de ouvir essas bandas. Consumir, né? É, não, ouvir, primeiramente ouvir, pra ver se gosta. A galera não tem nem essa curiosidade. Então, é bem complicado, mas, por outro lado, como eu disse, eu foquei nisso. Sacou? Eu tô cagando com o que tá acontecendo no momento fora da Bahia. Se eu não tiver um estado forte, onde eu possa circular dentro do meu próprio estado, pelo menos 10, 20 cidades, com pub, com festival, com som legal, não vai dar, não vai dar. Eu tava em São Paulo, eu tive com Otto, agora. E Otto me disse que nunca tocou em nenhuma cidade do interior da Bahia, que só tocou em Salvador. Saca? Otto é o nome nacional. A Bahia tem 400 e tantos municípios e Otto só tocou em Salvador. 477. Saca? E é isso. Então, se a gente não fortalecer isso em coisas que eu sei que tem, você vê bandas como a Torneia da Escrota, a Torneia do Torture Squad. Quem faz isso? Essa escola é do metal. Sacou? Essa escola é do metal. A pastel de miolos. Você vê hoje uma banda vindo à Finlândia, duas bandas virem da Finlândia e fazer oito shows no estado. Tá ganhando grana? Não tá ganhando grana. Sacou? Mas, por outro lado, você vê o Mystifier, que os caras vivem de mexendo. Armando largou o emprego de concursado público pra viver da banda. E quando veio a pandemia, ele cancelou 67 shows na Europa. A Mystifier toca em países que Caetano Veloso e Gil não tocaram. Saca? Não tiveram... Não foram convidados pra tocar, sei lá, na Indonésia, por exemplo. Uma turnê na Sul-Americana, no Colômbia, Peru, Chile, Equador. Isso, pra o metal, é uma realidade. Pra as outras bandas, ainda não. de novo, o exemplo do Autorama. O Autorama vai pra Europa, ia pra Europa e Japão quase todo ano. Vende muito merchandising. Mas a galera precisa saber que ele tem que se vender. O tal do produtor que vai chegar pra investir em sua banda, dinheiro, eu nunca conheci em minha vida. O que eu conheci foi negócio. Eu sou um produtor, eu tenho 100 mil, você é banda, você tem mais 100 mil, vamos juntar, fazer 200 mil e vamos trabalhar junto. Aquele produtor que vai investir em sua banda pra o cara depois dizer não, é, resolvi que eu vou morar no Canadá. Saca? Não existe, nunca existiu, eu nunca conhecia esse produtor pra investir em sua banda. Aquele cara que vai botar dinheiro porque achou o seu talento foda. Isso só acontece com as bandas de pagode fabricada, com as bandas de axé fabricada, com essa galera que tem um dono, ali é um dono, um nome, uma empresa e o cara paga uma possível, o cara ganha 30 mil, paga 150 pra cada música. Sacou? Essa é uma grande realidade. Por isso que você vê muita banda dessa no top, tipo o Léo Santana sair do Parangolé no auge. Por quê? Por que acontece isso? Porque tem só um cara ganhando grana ali. Saca? E a gente, pelo menos, por que a gente se uniu a Brechó, a Big Broice e a São Roque? Primeiro, pra dividir o prejuízo garantido, mas nem tudo foi só prejuízo. A gente lança camiseta, vende todas as camisetas, a gente lança caneca, vende todas as canecas, a gente deu um jeito de burlar esse prejuízo e manter os três selos ativos e vivos e hoje, até de vez em quando, pinga um cascalho legal. Sacou? O problema é que eu não tenho um salário de 10 mil por mês, às vezes, no mês, meu salário é 2 mil, às vezes, no mês, o salário é 3 mil, às vezes, no mês, é 5 mil, às vezes, no mês, é 1.500, às vezes, no mês, chega a 10 mil. Sacou? Mas eu não tenho um salário fixo. O meu salário, quem faz sou eu. Como eu disse, hoje eu passei a pandemia, eu tinha um plano de aposentadoria, que era quando eu não aguentasse mais estar na noite, quando eu não aguentasse mais estar circulando, produzindo, viajando, eu vim juntando vinil, piquilharias a vida toda pra terminar meus dias com música num sebo. Infelizmente, eu tive que antecipar esse plano, pegar o Mercadão CC, que era uma casa de show, e transformar em sebo durante a pandemia pra ter salário. Então, é assim que eu vivo de rock da Bahia. Saca? Então, o cara, quando chega no meu sebo, eu tenho que entender de Marcos Vale, eu tenho que entender do Mystifier, eu tenho que entender de disco de Macumba, eu tenho que entender de Jorge Ben, de samba rock, de death metal, eu tenho que entender de tudo que está ali sendo vendido. e quando eu não estava trabalhando, eu estava procurando o que fazer, eu estava vendo o que os outros estavam fazendo e estou fazendo isso até hoje. Eu fiz, sei lá, 30 cursos online durante a pandemia, desde aprender a lidar com a Legonet, a, sei lá, a prestação de contas de projetos culturais. Então, é isso, galera. Não existe só tocar sua guitarrinha. Martins sabe muito bem disso, que com o pitch ele só realmente chegava pra tocar a guitarrinha, mas o trabalho solo dele, ele fez com banda, ele fez voz de violão, ele fez de trocentes de maneiras diferentes. O operário do Oroco. Saca? E a pegada é nessa. É verdade. O operário do Oroco. Você não pode... A gente fala da música, do gênero, o Oroco, mas o operário do Oroco. Você tem que fazer R. É, é, o segmento... A gente brinca muito com o próprio Jerry que está aqui, mas Jerry é exemplo, Jerry, sei lá, com 18 anos, com um LP gravado, estava tocando em São Paulo, estava com banda e está aí até hoje me vendo de música, não sei como nesse momento, mas eu miro nesses exemplos, sacou? Mati, Mati... Se eu estou aqui hoje, sim, deixa eu deixar de... A Maldose, Utopia, Trebrinca, se eu estou aqui hoje é porque essa galera estava lá antes, Crânio Metálico, Dever de Classe, sacou? Foi essa galera que me fez querer estar aqui. Big Brother é o Google do rock. Falou o nome de um cara de banda aí que os caras já estão de bengala e a porra aí, mas estão na revista aí. Se respeite, que meu marido não anda de bengala. Ah lá. De bengala, não é a mais. Pegou para a Jerry, pegou para a Jerry, cara puta, nem percebeu. Décimo quarto andar. Dessas que ele falou aí, Jerry tocou no décimo quarto andar, tocou no rambal que os meninos fez um tempo, tocou com o Camisa, tocou com Elite Marginal. Ele foi passando por essas bandas aí. Eu tenho para ver que o Jerry começou tocando naquela orgia lá do Calíbo, naquela banda que fica do lado, no Tito Brás, tá ligado? Ele estava ali tocando o contrabaixo arcaico. O baixo de três cordas. Ele tem o baixo de três cordas. É, é vampiro, né? Muito bom. O baixo arcaico. O baixo arcaico. Tem pergunta... Tem pergunta para Jorginho agora, que o Cajá vai fazer, porque vocês são... Não, Jorge, não tem coisa aqui que eu quero saber. Eu vou expandir a pergunta, porque a gente está fazendo o retrospecto da perspectiva, né? Fazendo esse retrospecto aí. Tá, eu vou... E um minuto só, rapidinho, Cajá. Eu vou... Mancha, eu vou... Eu vou mutar você, rapidinho, eu vou mutar você, depois volto para você, para poder, fazer uma participação aqui também, que ele quer dar um olá para a galera. Beleza? Rapidinho, só para trocar um para o outro. Podem continuar, Cajá. Então, deixa eu te dizer, a questão da gente falar hoje desse rock and roll em período de pandemia, eu não quero ser um cara pessimista, né? Porque o rock já tem essa viagem de trash, de tudo dar errado, de coisa e tal. Eu quero que vocês compartilhem com a gente as experiências positivas. O que é isso, Cajá? Que o rock e tudo dar errado? Que história é essa? Você já viu onde é que você está aqui? Na moral, na moral, vamos ser realistas. tudo dar errado, nada, tudo dar certo. A galera vai lhe ver. Sempre quando se vai fazer alguma coisa com rock and roll, alguma porra tem que dar errada para poder depois... Comigo não. Mas se for rock and roll, você tem que dar errado. Comigo as coisas... A gente não conseguia fazer... Esse cara conhece a fundo, o rock. É, eu vou para o pacote. Eu estou apresa. Tem que dar uma coisa... Eu estou com considerações. Cajá, se você começar uma banda... Cajá, se você começar uma banda de rock, se você começar uma banda de pagode, se você começar uma banda de forró, se você começar uma banda de rumba, se você começar uma banda de chá-chá-chá, se você começar uma banda de funk melody, se você começar uma banda de sertanejo universitário, se você começar uma banda de cringe metal, Vai dar tudo errado Vai dar errado Isso não é uma exclusividade do rock Esqueça Eu vivi tudo isso O diabo gosta de barulho Sem tambor vai dar errado Eu vivi isso com a galera A gente andava de van A gente andava de ônibus O ônibus ia assaltado Não tinha dinheiro pra pegar o ônibus Passava junto pela borboleta Ia preso pra ensaiar Era uma história Tudo tava errado, mas depois ficava lindo Uma pergunta infame Foi pra quem, Cajá? Por favor Eu quero que eles compartilhem as experiências positivas Da carreira deles Dentro dessa viagem antes da pandemia E o que eles conseguiram fazer de positivo Durante a pandemia Eu quero positivo Vamos falar Com todos Um pouquinho de cada um Só um parêntese Um parêntese O Malvá 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 tá aí? Malvá? Tão me ouvindo, Malvá? Depois que ele botou a bandeira colorida Ele tá todo assim, né? Lúdico, né? Tá todo Telúrico, né? Você transformou no meu Malvá favorito É, meu Malvá favorito A minha tira é hoje A minha tira é hoje Pra não ficar cá fora Na live do rock Com a bateria de São João Eu peguei e tirei, entendeu? Vai, Jardim Por favor Galera Eu gostaria Senão a gente vai ficar fazendo piada pra caramba Eu gostaria de voltar ao tema principal Da live Que é essa tentativa de entendimento Que a gente tá tentando chegar Acho que eu, o Martinho, o Big A gente aqui como representantes Dos músicos de rock and roll de Salvador Rock and roll de forma abrangente Do iê, iê, iê Ao metal extremo O que eu posso contribuir assim Com o que eu já vivi E com o que eu posso ter agora Como uma relativização De tudo que a gente já passou E pra o que a gente vive agora Não difere muito Ou seja Em quase quatro décadas Em que eu estou atuando no rock and roll Eu não vi diferença nenhuma De quando eu comecei Pra o agora Eu tô falando até em relações proporcionais Com o aumento em um tempo atrás De espaços e fomentos Pra projetos culturais E com essa total derrocata do agora E uma ladeira abaixo Que a gente não tá conseguindo ver O pé dela A gente não sabe onde vai parar Onde é que isso vai parar Em contrapartida Essa resiliência Que o Martim deixou claro E o Big também Com as histórias de vida deles dois E com as experiências deles Que também é muito próximo à minha E como eu disse antes Como representantes de uma galera Que são nossos amigos Músicos e tal A gente fala por eles também E a gente sabe dessa dificuldade Principalmente pra quem vive Daquele cachê Da quarta em diante Que a gente já falou sobre isso O propósito maior É a gente tentar Uma ponte Uma linha De comunicação Com os poderes públicos Pra que seja finalmente Finalmente Revisto Uma forma equalitária De se entender O que é cultura E como você pode distribuir Porque não faz muito sentido Aliás, não faz sentido algum Você ter Incentivos públicos Ou seja, dinheiro público Pra um artista Que já tem um patrocinador gigantesco Como uma cervejaria Não faz muito sentido Você tira toda a possibilidade De artistas maravilhosos De trabalhos excelentes Que não tem notoriedade Como o Big falou Que as pessoas precisam saber Que elas existem Que essa coisa existe Porque senão vão cair No populismo musical E vão baixar A sua qualidade de vida Aqui pra nós Então a coisa que está em jogo Aqui é esse entendimento Que é uma coisa dificílima Vamos deixar claro Só pra concluir Por favor, Martim Ah, é que eu queria Eu ia fazer uma vez Certo Só pra concluir essa parte Você pode continuar Essa relação de entendimento De como isso vai funcionar No rock and roll Tem um problema Que está entranhado Assim É difícil Como eu disse Numa conversa off O que o rock consegue entender Como coletivo Como grupo Não passa além da banda Entendeu? Não vai além de cinco Quatro pessoas É difícil você ter Uma relação coletiva Em prol de um entendimento Mútuo Uníssono Já que é de música E está falando Martim Se você me permite Eu gostaria de só Levar em consideração Uma coisa documental E interessante É o livro do Zezão Castro A jovem guarda na Bahia Nosso amigo Zezão Sobre isso que a gente está falando hoje Ele colocou uma ponderação aqui Muito Mas muito Eu ia ensinar o seu nome Massa Muito pertinente Que é Uma Um retrato jornalístico Do que aconteceu Em 1964 Ou seja Em um período de golpe Militar Não é? E Claro né Meus amigos Que nós vivemos Ainda vivemos Os efeitos colaterais disso Que voltaram Com uma febre Muito Pior Agora né E eu não estou nem falando de covid Sabe do que eu estou falando Pois é No livro O Zezão O nosso Zezão Deixa muito claro Que há Diretamente ligado Ao entendimento do poder público Como Tentar Colocar A relação de entendimento E qualitário Para os artistas Para os trabalhadores De cultura Para as pessoas Que fomentam Alguma coisa Que a gente faça Vale a pena viver Que seja Isso Visto Mas não mais Como Aquela A visão Arcaica E já Sabiamente Vista Por todo mundo Porque agora Esse acesso A informação É muito mais fácil Então a gente fica Por dentro Das maracutaias Da forma Que essas pessoas Lidam Com o erário Público A única coisa Que eu acho Que ainda É Carente De De um entendimento São relações Estruturais Que estão Em tudo O que está A nossa volta O que nós vivemos Com a música No estado Da Bahia Ou no Brasil Ou até internacionalmente Se a gente for expandir O papo Vai ficar Sem nenhum sentido Porque se não houver Serem mais resistentes Mais para um pub Que o banheiro Esteja fodido Eu iria De boa Estou nem aí Pelo contrário Iria dar uma força Para o banheiro Mas Tem os choques O jovem Ele já não está Mais afim De De entender De entender Os conceitos musicais Que possam Elevar A sua existência O seu bem-estar Não É tudo muito Emergencial É tudo muito Ali Essa juventude Não ouve uma música inteira Cara Eles não conseguem ouvir Uma música inteira Eles ouvem Uma introdução E já Pá Ou seja A gente lida com essa parte Que é a de vender o peixe Que a gente vende E vende mais E melhor Para o que é pop Para o que é popular E tem a outra parte Que é mais Filosófica Mais espiritual Que é a nossa devoção A arte Como Um Um Meio de fazer Com que você se insira nela E não o contrário Não é Vocês com certeza Já ouviram falar nisso Não é a arte Que vai te invadir Você que tem que invadir ela E sem Representações Sem Um debate público Que nos deixe notórios Na mídia Que nos faça Que essa reivindicação daqui Que esse papo daqui Possa reverberar Para mais gente Principalmente Para a juventude Vai fazer com que Fábricas de guitarras Não fechem Não é Porque quando a gente perdeu A MTV O rock and roll Perdeu a sua maior fonte Publicitária O que acabou Adivindo Ano passado Martinho pode Me confirmar isso Não tenho certeza Ano passado Ou retrasado As maiores Fábricas de guitarras Estavam em crise A ponto de fechar Não sei nem se fecharam Não é Ou seja É um arcabouço É uma cadeia Uma corrente Que vai Desde a bilheteria Não é Desde a bilheteria Até o patrocinador Ou fomento Que seja Do poder público Mas sem isso Os artistas Não tem como Colocar seus projetos Na rua Para não pegar muito tempo Eu vou passar a bola Para outra pessoa Mas eu gostaria De voltar com a palavra Que eu vou falar De coisas boas Cajá Viu? Vou falar de coisas boas De projetos Que estão rolando De coisas de Muitos Que estão rolando Aqui no interior Aqui no interior Para quem não sabe Eu estou morando no interior Hoje já tem cerca de 10 anos E estou muito feliz Com isso E vou falar sobre O que acontece por aqui Essa é a nossa intenção Fazer vocês Extravazarem Todas as experiências Exato A gente tem que mostrar Que a gente está fazendo Que apesar de tudo A gente faz Apesar dos milhões Que nos impõem Nós fazemos Nós fazemos Inclusive eu vi uma pergunta Sobre os editais Sobre a lei E isso vai entrar Nesse contexto Vocês estão aqui Justamente também Para se manifestar Com relação aos editais As oportunidades Porque nós somos Uma ouvidoria Entendeu? O que falar aqui Vai ser visto Vai ser encaminhado E você falou Da questão das guitarras Para pegar seu gancho Eu vou lembrar aqui Da passagem Da nossa Deputada Da deputada Lítica da Mata Quando ela passou por aqui Que eu fiz a sugestão Da criação De um projeto Para que as empresas Que fomentem a cultura Fábrica de instrumentos Ou que incentivem também Projetos dentro de escola Dentro de comunidades Tenham isenção A dedução tributária Certo? O fabricante de instrumentos Que incentivar Iniciação musical Em comunidade Em escola O projeto vai Ser direcionado A dar uma isenção tributária Até para reaquecer A economia E estimular A arte Dentro das escolas Alguns anos atrás Eu fiz a sugestão A um deputado Chamado Deputado Luiz Carrera Que era muito amigo De meu pai E eu sugeri a ele Um projeto Chamado Skate Rock Nas escolas Na época Era anos 90 98 O skate ainda estava Saindo daquela história Dele Começando a se desenvolver E era ligado ao rock Porque a questão do Tchale Brazunio Tava aquela febre E eu conversei com o deputado E ele achou maravilhosa Aquela ideia Mas na época Não conseguimos passar O projeto Porque não tinha que votar Eu acho que hoje Já é mais fácil Por quê? Porque a cultura Ela expandiu A cultura alternativa O rock Teve mais visibilidade E o skate Se tornou um esporte olímpico Sempre teve essa associação Do rock com o esporte Então a gente tem que cobrar Do poder público Iniciativa como essa Que leve o skate Leve o esporte radical Leve a cultura alternativa Para dentro da escola Porque as nossas crianças Infelizmente Só os nossos filhos Às vezes O filho do cara Que curte o rock É que tem acesso ao rock Cajá Você me dá Só um momento Isso que você falou aí Você colocou Você temporalizou A informação No Chale Brau Júnior Que foi a febre E tal Do skate Foi a febre Pois é Mas houve uma época Em Salvador Que os eventos de rock Eram ligados A eventos Escorroxivos radicais Skate A gente teve aquele Programa de surf Com shows de rock Na praia Eu não lembro Não foi o 14º andar Não foi o 14º andar A banda Circus Que tinha o A banda Circus Tinha o hit Que era Manobra Radical Que saia Toda essa música Eu vi acontecer Essa música Era massa Manobra Radical Da fria Isso Os caras fizeram Manorréia A banda de Paulinho Lá da Pituba Eles Sim Tinha um A praia A praia A praia Troca de segredos Sacou? Tempo Troca de segredos Aquele outro Cinco relâmpagos Deixa eu organizar o barba aqui Deixa eu Vou me organizar aqui Tem pergunta pra fazer Malvar O presidente Aqui do coletivo Se apresente Pra turma E fale um pouco Sobre Pagode Pra esses meninos Fale um pouco Dessa visão Porque Malvar Ele vai numa corrente Muito contrária Quando a gente Pensa Em formas de cultura Malvar Ele é a favor Total Da camarotização Ele tem uma linha Diferente de raciocínio E aí É bom que ele sempre Abre um Uma polêmica Aqui dentro Do pensamento geral Bem-vindo Presidente Polêmica do bem Viu gente Quero dar meu Boa noite a todos Parabéns Pelo dia do rock Recente A gente fez questão De fazer essa live Aqui com vocês Muito obrigado Também pela presença Eu sou Adriano Malvar Estou como presidente Da associação Dos profissionais De eventos A AP E também do Coletivo Cultural Baiano Né E cada Integrante Do coletivo Cultural Baiano Representa Uma tribo Né Um segmento Um movimento Alguma coisa assim E eu represento Esses profissionais Né De eventos Que Acho que Big King Falou agora Sobre essa cadeia Que vai do carregador Até o empresário Né São 52 cadeias Galera Não são músicos Né São 52 cadeias São 52 Trabalhadores Diretamente Para poder fazer Categorias ligadas Hã? É bastante gente Isso E aí o que acontece Eu e Ângela A gente conversa muito Porque Eu sou produtor Cultural E trabalhei Com banda de axé Trabalhei com Banda de pagode E a gente Se dá muito bem E eu vejo Que o rock and roll Ela Ela não é só Um estilo musical Ela é um estilo De vida E a gente vê Poucas Poucas Estilos musicais Que passam a ser Estilos de vida É o exemplo Do rock O exemplo Do reggae E talvez até Do forró Porque Por causa Até da cultura Local Sim, sim Exatamente Isso é muito forte Isso é muito forte A gente agradece Porque O forró mesmo Vai passar gerações Vai passar gerações E a música Está ali viva Sabe Então isso é muito interessante Para a nossa cultura E vindo de uma cidade Como Salvador Né Que é multicultural Aí Vem aquela Na questão Das disjavências Da guerra Porque o axé Se originou do rock Isso é fato Né A base do axé É o rock and roll E aí Vem aquelas bandas Como Asa de Águia Que era Antiga Asa de Urubu Vem o Chiclete Com Banana Também Que era banda de baile Mas também tinha Sua base O rock Isso é muito bom Porém No nosso coletivo A gente vem debatendo Justamente isso Essa união Essa Essa força Alguém Acho que foi Big Que falou sobre A segregação As minorias Não lembro Me perdoe Se não foi O que você falou A questão das minorias Se nós Continuarmos A se dividir A nossa cultura De uma forma macro Ela não vai chegar A lugar nenhum Porque hoje Eu entendo Que a nossa cultura Independente do rock Do pagode Do axé Do forró De qualquer estilo musical Seja da dança Da música Do teatro Ela é a nossa Terceira força Na nossa nação Ficando atrás Da saúde Que é em primeiro lugar E em segundo Da educação Só que nós Não somos vistos Será que Essa segregação Ela não Despeça Não deixa A gente frágil Entende? Mas foi Foi a questão Que eu levantei Há pouco A segregação Ela foi imposta A gente não escolheu ela O rock não se segrega O rock não diz Eu sou diferente Eu quero ser tratado diferente É segregado Não só o rock Como inúmeros outros estilos Essa segregação Ela não parte Das bandas Dos coletivos Ela parte De quem detém Os meios E está querendo Enquadrar O que está aparecendo Para ele Então se você é diferente Eu não sei Se eu entendi direito Mas na sua fala Quando você disse assim Eu já trabalhei Com gente do forró Já trabalhei com gente Da MPB Já trabalhei com gente E trabalhei com gente Do rock E o rock é o primeiro Que tem uma coisa Que é diferente Que o rock É um jeito de ser também Eu não entendi direito Se isso foi Você acha diferente Quando você trabalha Com profissionais do rock? Não, não, não É que eu acho O estilo musical Muito forte Sabe O rock Ele é muito forte Mas no lido No profissionalismo No como tudo acontece Vai tudo bem? Ou tem uma coisa Diferente De quando você trabalha A parte prática O lavouro Tem uma parte Que é diferente No rock Do rock Não, não, não Assim O que eu quero dizer Marquinhos É que a nota musical É a mesma Entendeu? O estilo é diferente A conduta é diferente Sabe? A postura é diferente Gente Sim O que é conduta E postura O que é diferente Na conduta E na postura Do rock Que não é Do sertanejo Eu posso falar Só um trechinho Rapidinho O dia Que a galera Entender Que toda música Produzida no Brasil É música brasileira Não importa se é o Sepultura Não importa se é Mateus Aleluia Não importa se é O Asa de Águia Não importa se é Martinho O Asa de Urubu Toda música Produzida no Brasil É sim Música brasileira O heavy metal brasileiro É música brasileira O hardcore brasileiro É música brasileira O samba É música brasileira O forró É música brasileira O problema é que Só o rock Entende isso É porque Quem mais sofre É quem mais entende Né pai? Quem recebe A lombada É quem sente Eu nunca quis ser O salvador Da nova música brasileira Só quis o mesmo respeito Que todo mundo tem É isso É igualitário É tornar a coisa Igualitária Né Essa é a dificuldade Extinguir o discurso De que A gente que é difícil A gente que não quer Ser absorvido A gente que é difícil Mentira A gente quer ser absorvido A gente não é difícil A gente quer participar A gente quer um trio No carnaval Martinho Tem 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 uma citação Mais uma vez Aqui No livro do Zezão O Zezão não me pagou Nenhum merchandising Porque eu estava lendo E tem muita coisa Um abraço Zezo Que tem tudo a ver O que a gente está Rolando aqui Sem mais chão Por favor Ouçam com atenção Na avaliação Na avaliação de Tadeu Silva A diferença surge Como um produto Já derivado Da identidade Em outras palavras Ser roqueiro Numa terra De sambistas Em si Já determinaria Um processo De diferenciação Nesta perspectiva A identidade É a referência É o ponto original Relativamente ao qual Se define a diferença Identidade E a diferença Não podem ser Compreendidas Monoliticamente Pois não fazem sentido Fora dos sistemas De significação Nos quais Adquirem Sentido Certo? Entenderam? O que falta É uma relação De Se entender Lê aí por favor De novo Jorginho O trecho aí Que eu me despeciei aqui Não percebi Por favor Todo texto curto Ele tem que Ele exige Atenção Na avaliação De Tadeu Silva Né A diferença Surge como um produto Já derivado Da identidade Em outras palavras Ser roqueiro Numa terra De sambistas Em si Em si Já determinaria Um processo De diferenciação Esses caras Já são doidos Tá entendendo? Esses caras Já são estranhos Nesta perspectiva A identidade É a referência É o ponto original Relativamente ao qual Se define A diferença Identidade E a diferença Não podem ser Compreendidas Monoliticamente Pois não fazem sentido Fora dos sistemas De significação Nos quais Essas mesmas Adquirem sentido Entendeu? Ou seja Além de Injusto Além de Injusto Essa Não Notoriedade De outros setores Como Rock and roll O forró Vamos dizer assim Apesar de que O forró tem sua popularidade Mas mesmo assim O forró raiz É underground É tão underground Quanto o rock and roll É essa Essa significância Que a gente tem que Provocar No olhar público De que Não pode haver Acho que o Martim Estava te indagando Exatamente por isso Por que você viu Essa diferença Do roqueiro Para Para os outros estilos Que você trabalhou Tá entendendo? A identidade Por si só Não Não é a crítica A você Ou a sua forma Não Não Mas eu acho Que eu Isso aqui Foi escrito Isso aqui Foi escrito Em 2003 Mas É porque Sem a compreensão Das relações estruturais A gente vai ficar Rodando Feito moscas E Não vai Entender porra nenhuma Mas deixa eu Falar uma coisa Qual é uma coisa estrutural O que 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 Não É Não Porque Quando você Você interpelou Conclua Porque eu vou Interpelar um raciocínio Você aí Vai Conclua Que depois eu vou Interpelar um raciocínio Quando Perceba Quando o Martim Eu não vou repetir o texto Quando o Martim Quando o Martim Indaga O malvar Não é Da onde Aonde vem A diferença Dos Dos roqueiros Para os outros estilos Que você trabalhou É exatamente isso Que eu acabei De citar Que o Zezão Colocou no livro É a relação De identidade Antes Do que Realmente Ela é Ou seja Ela é um artigo De cultura Ela é um produto A ser colocado Aos olhos De quem vai Gostar ou não Mas tem que aparecer Está entendendo? Se o Nós não temos Essa visão O Martim falou Nós queremos aparecer Nós queremos Mostrar nosso trabalho Mas a significância Do que parece ser Do estigma Do roqueiro Ela é vista Pelo poder público De uma forma Muito superficial Muito superficial É estigmatizada Parece que todos Carregam o mesmo Arquétipo E não há Nenhuma diferença O propósito é o mesmo É mostrar o trabalho É poder ter Condições de trabalhar Não vou discutir aqui O quão arte É importante Para todo mundo Nós todos sabemos Mas era isso É sobre essa questão De como O roque é visto Pelo poder público Ou por qualquer liderança Vamos dizer assim Só interrompendo aqui Me permita Martim Eu acho que Eu acho que O entendimento Foi Eu não falei Que eu trabalhei Com esses diversos Estilos não Eu estou falando Justamente De cada estilo Musical A segregação De cada estilo Musical Entende? Eu não estou falando Especificadamente Do rock Ou não Muito pelo contrário Você consegue Identificar um roqueiro Na rua Você consegue Identificar um regueiro Quem é do reggae Na rua Sabe? E os outros estilos Eles não têm a identidade própria Tá? E é justamente isso Pagodeiro Saco logo Ah, tá bom Pagodeiro Saco logo No Como é que se diz? Na camisa do Iron Maiden O que eu estou querendo propor Junto com o coletivo É justamente isso Jorge Essa questão Da visibilidade O que Big Falou em relação O que toca no Brasil É música brasileira Seja do rock Seja de qualquer estilo Eu acho que tem que ser Isso mesmo O mesmo espaço Que uma banda de reggae tem Outras bandas Outros segmentos Tem que ter também A minha luta é essa E eu acho que tem que ser Dessa forma mesmo Sabe? O grande lance Quando eu quis trazer aqui Martins É que Algumas pessoas Que se rotularam Roqueiro No passado Na década de 80 É... Teve essa Essa... Tá me ouvindo direito? Sim Tá Então assim O próprio Agamemnon Que criou a palavra Né? Rotulou a palavra Axé Foi uma Uma forma de De expurgar Aquele estilo musical Que estava nascendo Então assim Por ali Dali em diante Alguns Que tinham a força Porque como eu estou falando O rock Ele tem a força Da Da personalidade dele Então quando ele fala Quando ele determina Ele se torna forte E aí Jorge Já vimos O poder público Aí O poder público Já tem esse O... A caneta na mão De dizer assim Ó O rock fica de lado Não Eu acho que não tem que ter isso Entendeu? Não Inclusive Na verdade Isso acontece até Sem eles perceberem Sim Estou falando de relações estruturais Ela está Bicho Ela está tão próxima De coisas Terrivelmente Difícil de se compreender Porque o debate É infinito Sacou? Só um momentinho Meu filho Que É terrível Tipo Isso tem a ver Até com estrutura De racismo Cara Por incrível que pareça Eu concordo Eu concordo Sabe Que você coloca No balaio Você coloca no balaio Coisas que não são Eclesiásticas Que não servem Para o homem de bem Ele demoniza E coloca no balaio De coisas que não prestam E vendem isso Eu queria fazer Uma colocação agora E algumas pessoas Estão acreditando Nessas besteiras Escuta só Escuta só Jorge É o seguinte Quando É Martã Martã Malvá Eu sempre disse Que Malvá Sempre entra E a gente Entra Ele sempre traz A sementinha Isso é Uma coisa Que é bem característica Dele Eu gosto disso Porque faz A gente estar Fora da caixa É como ele disse Ele é uma pessoa Que faz Bigs produções Não é você? Produções De grandes eventos E já começou Do zero Como todos nós E hoje faz E trabalha com a linha De pessoas do pagode E eu sou uma pessoa Que sou do rock Posso manter a estrada Que vocês todos Organizados E eu tenho comprado Isso muito dele É por isso que ele dizia Eu trabalho com o pessoal Do rock E trabalho com o pessoal Do pagode E é diferente É diferente mesmo Entendeu? Mas eu não quis dizer Nesse sentido não Viu, Angela É isso Você não quis dizer E eu estou trazendo Para isso aqui Porque Eu acho A gente precisa Ter uma aula De fazer A coisa De forma Mais ordenada Também Entendeu? Porque É como o Big diz Eu vou para um show Eu vou para um show A culpa não é nossa, Angela Não, não é não Está parecendo Botar a culpa Da falta d'água Na pessoa Que toma banho demorado Não, não é É, o buraco é mais difícil Mas eu vou falar Eu não estou falando disso não Porque, tipo assim Qualquer banda de rock Tem um amigo que é hold Um amigo que é técnico de som Todo mundo chega pontual Na hora Não reclama Rogério sabe disso Vai o DJ também Chega todo mundo na hora Bonitinho Faz seu trabalho É que não Não é nos dada Não nos é dada Essa oportunidade E às vezes Porque acham Que o jeito que a gente fala Ou o jeito que a gente se veste É uma Desqualifica o trabalho Que é feito Por essa galera Ó Martinho falou Martinho falou exatamente De tudo que eu disse Sobre o texto É isso aí É Como você caracteriza Não estou falando você, Malvar Mas como Se caracteriza Na cúpula Estou falando de quem Assina De quem Vai pegar Os propectos E estudar Para ver se é viável Fazer aquele evento Não, não, Jorge Ó, eu vou interromper aqui Acho que o caminho O diálogo aqui Está indo para outro caminho Não, não, não O que eu quero dizer É o seguinte Por exemplo Nós tínhamos uma casa De eventos aqui em Salvador Chamada Rock in Rio E o maior choque Nós tocamos muito lá Entendeu? Nós tocamos muito lá Estou falando muito Estou enganado O heavy metal Voltou muito Aquele Rock in Rio Voltou de discos A gente Eu estou falando assim Nós tocamos Bancas locais É, justamente Eu toquei lá Acho que com os três projetos Então assim Eu acho que deveria ter mais Não O que eu quero dizer Também Eu não estou falando Dessa questão não Mas lembrando Mas lembrando Que esses eventos Eram privados Sim, mas eu tenho aprendido Eu falei no pré-live aqui Que é a forma Com que vocês fazem a gestão Eu falei Comecei com o Cajá sobre isso A forma com que vocês fazem a gestão É bem diferente Da forma que a gente faz A gente acaba fazendo Um baby muitas vezes Olha a imagem que o Cajá tem Mas é justamente isso No rock tudo dá errado Até dar certo Mas o que o Bini falou Ele tem razão Eu não falei Pagerativamente Eu falei Pelas experiências Que eu tenho De que a dificuldade O grau de dificuldade Para trabalhar com rock É maior, irmão Entendeu? Eu atentei para isso Entendeu? As barreiras que colocam É muito maior Do que eu hoje Botar um bloco de carnaval Vou dizer para vocês Só um exemplo Deixa eu interromper Estou para malvar Para completar O raciocínio de malvar Projeto O Martão falou No projeto de rock De botar o trio elétrico Do rock Entendeu? Pelejei com isso aí, irmão Pelejei com isso Anos e anos e anos A Skol foi Pegou Roubou a ideia Entendeu? Porque tudo aqui na Bahia Tem que ser um bloco Escreva e deixe na secretaria Entendeu? Você escreve e deixa na secretaria Quando você acorda no outro dia Seu projeto não foi aprovado E está sendo executado Com outro nome E por outras instituições E por outras pessoas Até que seja o privado Mas acontece Então, para o rock acontecer Então, para o rock acontecer Os degraus são maiores Não é que os caras sejam desorganizados É que as dificuldades É que são maiores Entendeu? Exatamente Então, foi por isso que eu falei Que dá tudo errado Até conseguir estar certo Porque eu mexi com o rock E desisti Porque eu não consegui De uma certa forma Ter recursos suficientes À minha disposição Mas as ideias Bandas A gente tem O que não se tem É recursos e condições de trabalho E como não tem oportunidade É claro que a gente Às vezes vai Meter os pés pelas mãos Ah, quando eu trabalho Com a banda de pagode Acheque é o 90% Do que acontece Dá tudo certo Aí vem um roqueiro Aqui na semana E o cara não sabe Ligar o negócio Pô, velho É 1,90 Tenha um pouco de paciência Entenda Receba Acolha A falta de profissionalismo Do cara Que só é Não profissional Porque ele não tem A chance de tentar ser Só se aprende fazendo Eu vou falar uma coisa Eu aprendi uma coisa Eu aprendi uma coisa Com Pega a boca, cachorro Diga quem é o cachorro Martim, eu aprendi Uma coisa com o rock Ele me ouviu E eu utilizei E eu utilizei isso No pagode A gente chegava Pra tocar No sudeste Quando o baixista Pedia o cabo O cara olhava pra ele Assim, cabo Ou seja O roqueiro Ele já leva A pedaleira dele Com os cabos dele Com tudo dele Isso eu aprendi Com o rock Então, Martins Não é Não sou Eu não sabia disso não O Ângela me botou Agora em um rabo de foguete Chamando vocês Desorganizados Muito pelo contrário Não, somos 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 Já Não, não, não Mas o roqueiro É a pessoa mais indicada Pra coisas desorganizadas Nós pegamos tudo desorganizado E conseguimos fazer um espetáculo Geralmente Isso, Jorge Isso, Jorge O rock O rock foi Minha escola de formação Hip hop O rock Contra alternativa De tanto viver Com a diversidade Com dificuldade Eu aprendi A fazer as coisas certas Entendeu? Hoje em dia Quando eu vou produzir Alguma outra coisa Eu já estou atirando de letra Pra poder finalizar E eu não ficar extenso O que Big estava falando Talvez Big Seja dessa forma O rock Ele é feito com amor Sabe? O dinheiro Talvez venha em segundo plano Em terceiro E olha lá Então, quando você Se dedica dessa forma Você aceita fazer o seu som ali Com Com a Com a Zero um V Entendeu? Podendo ter uma Uma Com a Digi Ah, mas você só usa Doce canais Desculpe os termos Foda-se Mas eu quero a Digi Pra poder usar os plugins Sabe? Ah, eu quero Um subvalvulado e tal Pô Por que não pode? Não vai ter Não vai ter Se você não tiver É justamente Se você não tiver No seu equipamento Não vai ter Não vai Mas é justamente Esse E eu neguei isso Eu neguei isso Partista de nome Que queriam Um obficador Ora E disse Socorro E eu disse Salvador não tem Eu pago pra você trazer o seu Ah, eu não tenho E saio com um do estúdio Como é que você quer um E você não tem? Isso pra um show na concha Saca? Pra isso tudo aí Que o cara quer Ele tem que ter o dele E uma casa De socorro vai ter A um obficador dos sonhos É Eu dividi um pouco Acho que foi o Capital Inicial Eu não lembro se foi o Capital Inicial De uma de que banda Capital Inicial Capital, Capital É Capital Inicial O material deles Estava montado atrás Quando terminei o show E era a vez dos caras Os caras tiraram A malha Preta E vieram E o irmão Parecia uma locomotiva Sabe? Mas é isso aí Passado Tudo bonitinho Tudo Eu olhei assim Falei Caralho Sabe? Então assim Até que ponto Essa desorganização existe? Eu não acho isso Me desculpe se o caminho Na conversa Fora esse lado Sabe? Eu aprendi muita coisa com rock E o que eu tô querendo trazer aqui Galera É justamente ter essa união E Big Você foi feliz quando você falou Velho O que a gente toca no Brasil É música brasileira E a gente precisa se unir mais O rock Eu acho O pagode O pagode tem que estar com Com forró Com hip hop Com funk O funk Que agora cada vez mais Estão diminuindo As nossas As nossas melodias As nossas Notas musicais Que tá foda Só tem uma batida Então assim A gente precisa se unir mais Pra poder A cultura Tá cada vez mais forte Pra justamente Martim A gente ter Diversos Palcos do rock Pra poder A gente ter diversos Festivais de rock São 417 municípios Big De fato E se você contar Quantos festivais de rock Tem Só na Bahia É muito complicado Talvez a gente conte até Na É Em uma das mãos Entende? O que eu tô querendo Provoi aqui É justamente Essa união A força dos senhores Que são Os dinossauros Do rock Principalmente Rock Escolha a boa aí Não Dinossauro Chamou de velho Chamou de velho Não Então assim O engraçado Eu sou velho Eu sou jovem 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 Apareceu agora Como lembrança No Facebook Uma viagem Que eu fiz Pra Juazeiro A convite Da Seculto De Juazeiro Eu Eu sou jovem Eu sou jovem Eu sou jovem mesa, muitas delas falando como eu vivo de rock na Bahia. E foi aí, nesse lugar que o rock me levou, me levou para o Brasil todo, com passagem paga, algumas vezes com cachê, algumas vezes não, algumas vezes com van do aeroporto, com tudo que um superstar tem, outras vezes eu pagando para ir, porque era importante para mim estar lá, botar a minha cara para a galera saber. Eu brinco muito dizendo que precisou a internet chegar, para a galera saber que teve rock na Bahia nos anos 80 e 90, porque Dois Sábios e Meio, o Incoma, a Lisergia só ficou aqui, o Dead Billy só ficou aqui, a Cascadura, nos anos 90, a Cascadura só ficou aqui, quem saiu um pouco daqui foram as bandas de metal, essas outras, não era uma coisa da gente, era fechado mesmo, era segmentado. Tem uma página chamada 90 Anda, que você olha a coleção de demos da galera que posta, e não há uma troca. Você vê demos de banda de São Paulo, demos de banda do Rio, mas você não vê demos de banda do Nordeste, ao contrário da minha coleção, que é muito mais banda do Nordeste que banda desses lugares. Então, isso não é da agora, saca? Mas está mudando. A galera já viu que o Brasil é muito maior que São Paulo. Sacou? E você vê, por exemplo, o Brujeiria veio tocar aqui, mas tocou em Feira de Santana para 1.500 pessoas. Foram excursões de 22 cidades, de 10 estados. Saca que foi para a Feira de Santana, mas o Brujeiria, uma banda americana, não tocou em Salvador, tocou em Feira de Santana. No mesmo... Esse ano teve agora o Dope Smoke, versão online pela Leone Blanc, foram 20 bandas de heavy metal do Nordeste, ou só da Bahia, e do interior da Bahia, com uma média de 600 pessoas assistindo em tempo real. E quando eu perguntava de onde você está vendo, tinha gente na Polônia, tinha gente na Tchecoslováquia, tinha gente no Peru, tinha gente no Rio Grande do Sul, tinha gente em Feira de Santana. Saca? É porque nesses lugares tem gente, pô. Pois é, velho. Não é? É uma praga esses terracos malditos. Pior que barata. Mas a realidade é essa, velho. Eu sempre, eu sempre tentei furar toda... Quando não me querem, é onde eu quero estar. É a ideia. A persistência leva a eles. Quando eu vejo no bar, em porta da rua, a serventia da casa, nesse bar que eu quero beber. Então, em todo lugar, que não me queriam... Eu fui para Belo Horizonte para fazer uma palestra no Música Mundo, que é um festival da galera que vai salvar a música brasileira. Mas eu fui para lá dizer que eles estavam em Belo Horizonte, na terra da cogumelo, que é o berço do heavy metal nacional. E não tinha nada no festival inteiro voltado para esse segmento. Eu disse, galera, que porra é essa de festival de música em Belo Horizonte que não tem nada sobre a cogumelo, não tem uma mesa sobre a cogumelo, a gravadora mais importante do heavy metal brasileiro. Saca? Então, não é uma questão nossa, é uma galera que diz que vai ser assim e a gente está lá para furar a barreira. Eu disse, não, velho, não é assim, não. Sacou? A coisa mais comum nos anos 90 era você ver um show de ambas, Dead Bills e Red Hunter. Saca? Era o que tinha no menu. Era o que tinha no menu no final de semana, ele tem mesmo. Eu gostaria para aquele show, que era o único show que ia ter no mês. Eu gostaria para Country 1. Você tinha... Não é nada comparado àquele show da Gridlock no Pelourinho, Martim. Gridlock, porra, tá bom. Gridlock, borrando flagrante. Uma banda de samba, depois uma banda de verba, um pratinho. Vocês são incríveis. Eu preciso tocar essa live, mas eu não estou rindo, porque vocês estão me segurando. A gente tem uma segunda rodada de perguntas, e aí eu queria saber se Martã quer fazer uma apresentaçãozinha para a gente, uma brincadeirinha, antes das perguntas, ou deixa para o fim. Como é que você prefere, Marta? Me explique o que é isso aí. Eu não estou entendendo. Você não vai fazer um sonzinho para a gente? Você está ali cheio de guitarras, um abraço para a gente. Você não pagou o cachê? Você não pagou o cachê? Você não pagou o cachê? Meu amor de Deus, velho. Eu ravei o pranto daqui. Ele sabe o que faz ao vivo. Melhor de caras de guitarras, não. Música 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 Obrigado. 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 Aproveita e faz uma chave a aula de guitarra e violão. É, eu. Bluesão total. Aproveita a chance. Meteu o blues aí no final. Lindíssimo, lindíssimo. Eu adoro a guitarra. Que guitarra é essa aí, Marta? Fiquei me coçando todo. Que guitarra é essa? Esse é um Gibson J45. É o modelo mais barato, mais simples que tem da Gibson. Ele é bem difícil de tocar, né? Porque ele não é tão refinado. Mas ele compensa. Ele compensa no som. Ele tem um som muito bonito. Igual nós. Bonitinho, mas ordinário. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Jerry está aí toda hora dando palpite. Gente, se ele continuar, ele vai ser colocado aí a pulso na live, viu? Deixa ele. Eu puxo ele já já. Não. Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando de graça. De que Martinho eu tô falando de graça, ele também vai faltar de graça. Vai fazer uma graça aqui, viu? A imagem dos oqueiros aí sim sofrerá um decréscimo. Deixa eu fazer uma colocação. Melhor hold da Bahia. Melhor. É. Eu acho que tem um comentário aqui sobre a questão da oportunidade, Martins. E Jorge também tava falando sobre a questão do poder público, que às vezes, intrinsegamente, Jorge, eles deixam o rock de lado. Talvez, Jorge e Martins, a gente vem discutindo isso, debatendo isso. Toda quarta-feira, nós temos uma reunião do coletivo, né? Pra poder a gente debater, criar as metas e correr atrás. Talvez, um dos caminhos, né? Essa foi uma tese que eu levantei. Sobre a questão do rock, o palco do rock, por exemplo. Ah, por que não tem investimento? Ah, por que não tem isso? A pergunta não é não ter investimento. Qual o retorno que dá? Porque acho que o Bic falou sobre a questão dos cem mil de um com cem mil do outro. Quando cem mil de um e cem mil do outro, a luta, ela é conjunta. Mas quando um só com um lado só bota, ele só quer ter o retorno dele, que é o lado empresarial do negócio. Então, será que essa parte, Martins, não tá na hora de a gente pensar empresarialmente falando? Porque se ele botar cem mil, tem que retornar duzentos, trezentos, seja lá o que for. Mas não enxergar o potencial de venda do palco do rock, que é um palco que bota uma média de dez mil pessoas por noite. Pessoas acampando. Quem não enxerga o potencial de vender para essa pessoa? E todo um comércio ao redor também. Mas é justamente isso, Martins. Quem está vendendo esse palco? Entendeu? Será que não é a venda que não está sendo feita adequadamente? Não, mas não é uma venda. Esse palco é uma esmola. Ele é uma esmola, não é uma venda. A gente discutiu isso na nossa reunião... Desculpa, eu não ouvi, Martins. Você falou... O que eu digo é que esse palco nem é vendido, nem é comprado. Ele é dado para a gente como uma esmola, uma forma, um cara a boca. A gente faz o palco do rock ser o tamanho da importância que ele tem na unha. Porque ele nada mais é do que uma esmola. É um palco que eles dão com a mesma estrutura que dão para todos os outros. Não há nenhum menor cuidado, cara. E joga bem longe para não aparecer na televisão. Exato. É um cala-boca que se fez, por si só, um dos festivais mais importantes do rock independente do Brasil. Banda da gringa vem tocar aqui. Na unha é Sandra, é a galera do Clube do Rock. Há décadas, enfrentando reunião com o burocrata fina da puta. Eu estava numa delas e ouvi. A gente não está nem aí para o rock and roll. A gente quer mais a equipe, você se foda. É um cala-boca. O palco do rock é um cala-boca que a gente esfrega na cara deles. Que o cala-boca vira um prestigiado lá fora. De nego falar que o palco do rock é um dos festivais independentes mais importantes. Que existe. Difunde a cena de Salvador e do interior da Bahia. E ainda traz atrações nacionais. Como já trouxe um monte. Cara... O problema... Eu acho que o problema do palco do rock... E eu vou pela linha de Malvar em alguns aspectos. Mas também discordo. O que Malvar quer apontar é a condição comercial para atrativo de patrocínio. O palco do rock não é vendável. Ele é vendável como uma compensação para a cultura alternativa de Salvador. Ele não pode ser vendido. Eu ia chegar agora. Mas ele não pode se autopromover e buscar... Eles não deixam. O aproximador oficial é que banca. A pervejaria oficial se banca. O banco oficial é que banca. Ele é montado dentro da estrutura do Conselho do Carnaval. E bancada como projeto especial. Ele recebe palco, som, sanitário químico, as amistências. E algumas vezes... Eu não sei se ainda acontece... A contratação no cachê mínimo de 15 mil para cada banda. Entendeu? Algumas vezes. Não sei. A gente dá um contrato de 15 mil e tem que pegar esse recurso e contratar 10. Entendeu? Não é cada banda receber. Certo. Mas... Ele dá 15 mil. Porque o contrato de contrato é 15. Aí o cartão não é 15 por 10. Não é apenas uma negligência legislativa. Não é apenas uma negligência legislativa. É falta... É uma falta total de... Além de falta de respeito, de senso... Eu vou explicar... Sandra não está mais aqui. Eu vou explicar porque eu participei das discussões dentro do Conselho do Carnaval. O que é que acontece? Ele é um projeto especial. A Sandra chega lá, apresenta o projeto. Ela tem o valor do projeto. 150 mil. Mas a prefeitura não ganha total recurso. A prefeitura chega lá e tica. Palco, som, iluminação, sanitário químico. Aí dá um valor de recurso. Acabou. E acabou. E esses 15 mil se rolar ainda quando tem um extra. Porque ele não sai publicado dentro do contrato. Entendeu? Porque não tem uma web específica para o palco do rock. Esse é o problema. Entendeu? A gente teria que ter uma... Uma enola. Uma web específica publicada, sancionada, uma emenda, qualquer coisa. Que viesse palco do rock. Aí sim teria tudo isso. Mas não tem. Aí os caras pegam de outro lugar e jogam. Sabe? Aí dizem assim, eu vou te dar a contratação de uma banda. Aí essa banda você vai ter que pegar, botar lá para justificar, descontar o imposto e dividir esse valor que veio para todas as outras que você contratar. É como funciona. Entendeu? O problema é que não consegue o próprio palco fazer a prospecção do seu patrocinador oficial. Já que ele ser isolado, por que não uma cervejaria única para o palco do Rossi? Não vai. Porque ele está dentro do projeto do carnaval. Então tem que ser a do carnaval. E o que muito acontece também é o seguinte. Quando compra o carnaval, porque o carnaval é vendido. Ele já está sendo vendido agora no 2022. Então, vamos lá para fora para a Europa, vai vender para a Latam. Pronto. Vamos dizer o nome dessa empresa que ela já veio. A Latam vai pagar 2 milhões de reais no patrocinador para ser um mágico do carnaval. O projeto do palco do Rossi está dentro da estrutura. Entendeu? Mas não é dividido igualitariamente esse recurso para o palco. A questão é a seguinte. É mais ou menos assim. Nós olhamos para eles e falamos. A gente só quer ter um espaço e quer fazer isso ser muito legal. Beleza. Nos foi dado o espaço. Só que eles não dão o recurso para a gente fazer ser legal. Aí a gente vira para eles e fala assim. Tudo bem. Não precisa dar o recurso para a gente não. Só deixa a gente vender espaço aqui dentro. E a gente arranja nossos patrocínios. Porque tem uma juventude linda vindo aqui 4 dias assistir o show. Eles falam, não, não. Não pode. Não pode. É só a minha cerveja horrorosa que está aqui. Ah! Que ele tem um contrato de exclusividade. Que ele tem um recimo para se fuder é uma esbola, velho. Isso é uma esbola. É. Eu não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo para deixar eu ganhar dinheiro. E o cara fala. Eu vou trabalhar. Aí o que acontece? Essa questão do palco fica encravada no contrato de exclusividade que a prefeitura, que a gestora do carnaval tem. Ela vende o carnaval todo. E por o palco do Rock ser uma atração do carnaval, ele não pode ter um patrocinador paralelo. Então fica limitada até a sua capacidade de prospecção do pacotinho. Mas esse é o problema local. Você, Ligui e Jorge, você... Mas aí eu pergunto. Por que uma empresa não pode oferecer uma área de campo indecente, com uma cozinha coletiva, com um banheiro limpo, para aquela galera que vem de todas as cidades da região, passar ali cinco dias comendo calango assado, comendo hot dog, sacou? Não é nada não. Ele vai dar uma caixa de desconto para dar uma dignidade para quem vem de Candeira, de Paripe, de Cabaçaria, de Dias Dávila, de Simões Filho. Dá um tantinho de dignidade. Porque eles já vendem espaço para merchandising. Hoje você vai no palco do Rock e tem lojas enormes ali montadas. Mas a galera que vem da região metropolitana, da Grande Salvador, que acampa ali cinco dias, não tem uma condição digna de ficar ali, sacou? E isso pode ser ajeitado, sim. Em algum momento, você sabe para iniciativa privada? Tipo, fechar... O carnaval não está aberto para isso, não pode. Não, não, Martins. Não, estou falando de iniciativa privada independente, por exemplo. Não, não pode. Não pode acontecer durante o carnaval. Não pode. Não pode. Se você matar qualquer coisa de iniciativa paralela de patrocínio, você perde o que você tem da prefeitura. Não, não, não. Vocês não entenderam. Galera, a gente já está viajando demais. Já fomos lá na casa do caralho. E você meio que não pode fazer. É proibido. Durante o período do carnaval, você só pode fazer com a concessão, senão é evento... A não ser que você seja muito cheio da grana, que aí você faz o que você quiser, né? Bota seu camarote paralelo. Mas não é, velho. Ou dança, dança ou não dança. Isso é que dói. Eu vou dar um exemplo. O carnavalito que aconteceu na Fonte Nova, não pode ser feito dessa forma? Não. Se for feito como o carnavalito, Mauva, é o seguinte. O palco do rock não tem que ter nada da prefeitura. Nem palco, nem som, nem banheiro químico, nem alvará de graça, nada. O palco do rock vai ser bancado por esse patrocinador. Ele pode ter fim. Se o cara tiver 1 milhão ou 500 mil ou 200 mil e quiser investir no palco do rock, aí vai da organização decidir se ela continua como patrocínio da prefeitura ou se ela vai pro privado. Mas ninguém quer botar esse dinheiro todo. Entendeu? O problema é esse. Pra entrar o patrocinador privado, você tem que bancar tudo. Se você entrar com qualquer miudinho de 10 mil, 15 mil, 22 mil, você perde como é que tem. Gente... Por favor, posso ter a palavra? Pode. Galera, eu creio que nós estamos divergindo do assunto. A gente tá lidando com conceitos jurídicos de quem vai patrocinar e de quem não vai. E aqui a gente tá pleiteando o que a gente tá fazendo durante a pandemia. É isso. A gente tá pensando formas de faminto. Como é que nós que sobrevivemos de música alternativa podemos lidar com isso. O Cajá e o Adriano Malvar me parecem ser uma ponte entre os roqueiros, que seja bem interpretado isso, entre os roqueiros e a forma com que eles atuam com os outros projetos que eles trabalham, com os diferentes estilos. O axé, enfim. E é bom que a gente aprenda com esses caras como entender a máquina, como é que a máquina funciona. Eu percebo que todo mundo entende a relação legislativa da coisa, de como se faz um projeto, de como se coloca um projeto à frente e como isso chega ao poder público para ser apreciado e, porventura, ser aprovado. Nós todos sabemos como é que funciona isso. O negócio é o entendimento de por que não funciona. Este é o principal entendimento. É onde desde o início eu já pantuei como é muito abrangente, abre um leque enorme de vários pensamentos, de várias possibilidades de se entender isso, mas não temos nem uma tese que seja um pouco mais que a outra, porque há uma divergência enorme dentro do próprio rock, por motivos diversos, que vai desde a relação como o Davi aqui de Valente colocou, que desde o ego do músico, do roqueirinho que se acha que está no Madison Square Garden, enfim, até outro... Mas o que é que faremos? O que fazemos para... Deixando até a coisa da resiliência do roqueiro, que ele já está acostumado a tomar essas lambadas e continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar fazendo, apesar de não ter esses incentivos, mas a gente continua fazendo. Mas como é que nós podemos chegar mais perto de quem decide essas coisas? Esse é o primeiro entendimento. A segunda coisa é sobre o que estamos fazendo na pandemia. Eu sugiro que a gente possa falar sobre o agora. O agora, para mim, como artista, musicalmente, eu tenho lidado com uma galera muito bacana daqui de Valente. Inclusive, faço parte agora da AMOS, que é uma associação de músicos e artistas aqui da área. Ou seja, a gente está precisando disso, dessas uniões de se levar em pauta esses problemas que são comuns aos artistas que não são contemplados como outros também contemplados, aos que carecem de incentivos e de mídia. A gente tem que fazer as pessoas verem o trabalho da gente. Como foi colocado antes aqui, a gente não tem uma sana por fazer nada do que a gente faz pela grana. Mas a gente quer que o outro ouça. A gente quer pelo menos ter a oportunidade de poder colocar na frente dos olhos e dos ouvidos das pessoas. Nós precisamos disso. É um fomento básico. E se isso não vem, não há condição nenhuma de vir do incentivo privado, é lógico que o poder público é responsável pela disseminação cultural daqueles que não são vistos, que não são apreciados, que não têm oportunidade. Então, a gente precisa, sim, de núcleos, núcleos de grupos, de associações que possam convergir, convergir entre si, trazerem representantes para poder representar-nos, representar-nos diante do poder público nossas reivindicações. isso é uma coisa natural. Essa é a ação principal do coletivo. Eu acho que... É isso que a gente está fazendo aqui. Exato. Por isso que eu achei que é uma discussão tão longa sobre a relação técnica. A relação técnica de como isso se dá não é relevante. Não é relevante. Mas é, Jorginho, é totalmente relevante. É porque agora... Deixa eu te dizer, agora que as culturas vão se começar sendo fomentadas. Porque quando você fala que não é relevante, só um momento... A gente está... Mas eu não falei o que não é. Tem que ter um foco de pensar... Não, mas eu estou dizendo... Porque quando a gente começa a pensar as formas que podem ser feitas, é a gente amadurecer no alicerce do que a gente pode... Onde a gente pode chegar? Ô, Jorginho, eu estou fazendo isso desde novembro. Só um momento. Se a gente não discute sobre isso... Eu não vi relevância. Eu não vejo relevância... Não levanta. Eu não vejo relevância em estarmos discutindo como se compreende o jogo político antes de tentarmos entender como vamos nos organizar para jogar o jogo. É a mesma coisa de eu tentar abrir um tabuleiro de xadrez com as peças todas embaralhadas. Entendeu? Não, mas é certo. Você fala isso. Por uma questão... Por uma questão óbvia óbvia de se buscar entendimento, nós precisamos nos entender a priori. A priori. Entender como a máquina funciona, como eu já tinha colocado antes. Big está nessa aí há milhões de anos. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Você está dentro desse entendimento e a gente já está mais caminhando com isso mais ali à frente. Porque as forças estão começando... Então existe uma relação unânime... Existe uma relação unânime de relações, de conhecimentos, de grupos... Exatamente. O que está se formando... É isso que eu estou dizendo. O que está se formando agora? Se a gente não fizer... Olha... Veja só. Você não faz parte de mim. Eu não estou clamando. Aqui ninguém está clamando por direitos de cultura aleatório. A gente está falando de um segmento específico. A gente está falando de rock and roll. A gente está falando de underground. A gente está falando de música que não se vende em qualquer banca, em qualquer lugar, que está bombando na rádio, que está toda hora no YouTube. Entendeu? A gente está falando de artistas e de trabalhos artísticos que precisam de notoriedade e precisam de incentivos também. Esses incentivos caem no mesmo propósito de qualquer outro incentivo governamental para a cultura, para artistas que pintam, para artistas que dançam, para artistas que contracenam. Então, a gente quer uma parte de... É... Essa coisa é nossa. É só ler de raciocínio. É público. Na teoria, ela funciona. Mas, na prática, existe distinção, sim. Existe porque eu já participei, como o Marçã também já falou aí que participou. É, lógico. A aplicação de recursos para rock and roll é diferente. Entendeu? E é por isso que a gente tem que pensar fora disso. Não foi? E a gente está... Existe uma significância, ou seja, elevado o estereótipo, o arquétipo do roqueiro na frente do produto. A frente do produto. Ela se... Velho... Você bota dentro de um balaio, com um monte de coisas demonizadas, que desde os anos 50 já vem nessa escalada. A gente... A gente... Agora se transforma numa coisa pior... Com essa nova... De recursos aqui... A gente tem uma experiência de recursos aqui sendo aplicados em inúmeras instâncias culturais, que é o dinheiro da Aldi Blank. Velho... Velho... Graças a Deus! A lei Aldi Blank... Ela, como o nosso amigo Big Bross falou, conseguiu contemplar projetos culturais de rock. Mas é muito difícil. Usando a Secretaria de Cultura do Estado e do município, ter um direcional para rock and roll. É muito difícil. Ter uma brecha que aplique para rock. E eu vou te citar um programa que eu faço parte, que é o programa Carnaval Ouro Negro, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, que ele é uma política pública que já existe há 11 anos, para recursos dentro do Carnaval de Salvador. E uma das discussões que eu puxei, porque quando eu herdei o bloco, eu tentei me exigenar mais, misturar mais os ritmos, entendeu? Eu não queria ficar só preso ao samba, sabe? Eu herdei um bloco, mas eu queria que o bloco tenha a identidade agora minha. Tinha a identidade de meu pai, eu vou preservar o dia de samba, e queria introduzir ritmos, como rock, como rap, como hip-hop, trazer atrações dessa rítmica. E eu fui travado porque o projeto é direcional à samba, à cultura identitária samba. Sendo que isso veda, de uma certa forma, se torna até ditatorial, a participação de outros ritmos. O único que a gente ainda consegue trabalhar dentro do programa Carnaval Ouro Negro é o reggae, certo? Mas se já abriu para o reggae, eu propus lá que abrisse para outros ritmos. Eu saí com forró eu não tive, Ouro Negro. Eu saí com reggae e hip-hop eu não tive, entendeu? Quase que eu tive que ir para outra fonte de patrocínio, porque o edital não contemplava na hora de eu fazer a justificativa. Então, esse é o grande problema. Eu acho também que tem que haver uma organização, um movimento mais forte da galera do rock para querer impor a sua presença. O rock evoluiu, mas ele ainda tem que deixar de ser colocado só no cantinho como palco do rock. Ele tem que estar ali no momento do trio elétrico. Eu tenho um amigo que botou um projeto, que conseguiu botar o projeto de rock, o trio elétrico do rock. Mas o trio saiu duas e meia da manhã, quase três horas da manhã, para ninguém na barra. Você entendeu? E foi puxado pela barra. E foi puxado pela barra. Entendeu? Foi puxado pela barra. Carnaval e o trio elétrico. Era feito também com o bloco afro. Depois virou um trio independente. Entendeu? Então, é contra isso que a galera da Cultura Alternativa tem que se inserir mais. A galera tem que se inserir, mostrar que é vendável, que o produto é consumível e que é também cultura de Salvador. Essas inúmeras bandas que temos aqui dentro tem que promover a sua preservação como identidade cultural. E dizer assim, ó, hoje a Bahia tem rock, a identidade cultural, a identidade da Bahia cabe rock. Não só música afro. Não só samba. Não só axé. Entendeu? Vocês é que tem que estar cada vez mais pressionando e empurrando essa cultura agora abaixo, como o Big Brown falou. E eu acho que o momento da pandemia é uma grande ferramenta para vocês porque a pandemia deixou dificuldade para todo mundo. Então, está todo mundo no mesmo patamar. As bandas estão todas no mesmo patamar. Tanto de axé, de pagode, está todo mundo no mesmo nível. A cultura está pobre, ela parou. Nós estamos vendendo com essa cultura. E o rock sabe fazer o quê? Tocar em praça. Sabe participar de festival aberto. Entendeu? Eu acho que vocês têm que cobrar agora na retomada que a prefeitura cega mais espaço com estrutura. Se não quer dar dinheiro para a cachê, que vocês tenham pelo menos o som e a iluminação e o alvará para vocês tocarem no Aptuba, naquela praça lá do Parque Costa Azul, ali naquele antifichato ali do Parque dos Ventos. O que mais pode falar sobre essas batalhas com a prefeitura e com os poderes públicos de tentar levar o trabalho dos artistas do underground para ser contemplado é Big. É Rogério. O Rogério é quem mais tem experiência sobre essa lei de ação de procura de fomento. O Rio Vermelho mesmo, como o Big falou da questão das casas caras fechadas, o Rio Vermelho mesmo se transformar num grande palco aberto. Entendeu? Pegar lá do Namarequita, aquele outro guardo da Dinha, começar a batalhar... Essas coisas todas já aconteceram. Essas coisas todas já aconteceram. Não existe alguém pagando. Não existe alguém pagando. Isso tudo já aconteceu. Isso tudo já aconteceu. De alguma forma já aconteceu. Isso é um público gratuito. Aquele público que vai em show gratuito não vai pagar 10 contos para ver banda nenhuma nova no Irish Pub, no Ideário, em lugar nenhum. Então, o cara vai para a Iron Maiden de graça, o cara vai para a Lia de Itamarcaira de graça, o cara vai para tudo de graça. Saca? É verdade. Só vai formar público gratuito. A solução não é essa. Não existe show gratuito. Tem alguém pagando por ali e é a gente. Sacou? Agora... Gratuito é a gente colocar aberto ao público. O custo tem. Entendeu? Hoje mesmo a gente vê falar muito nessa questão de dar estrutura. A gente tem a FGM. A gente tem essa altura aí. Que os caras... Eu mesmo já consegui fazer muitos eventos. Os caras me dão estrutura. O cara já só tem o toque e som. Eu digo, me deixe. Entendeu? E eu vou correr atrás do cara da padaria, do barcadinho, do barzinho, para fazer. Então, foi isso que foi a experiência que eu aprendi com cultura alternativa. Com hip-hop, com rock, com reggae. Foi o que eu consegui. A gente ir meter as caras e trabalhar nessa guerra. Trabalhar nessa guerra para poder vencer os obstáculos. E eu acho que a pandemia deixou vocês mais suscetíveis porque vocês já estão acostumados a fazer isso. E com as casas fechadas, irmão, as casas fechadas, até para vocês reconquistarem o espaço, é mais fácil. Entendeu? Eu acho que vai ser mais fácil. Basta ter disposição. Não acho também não. Não acho também não. Desculpa, mas eu não vejo isso. A gente sabe... Eu acho que a gente está deixando de prestar atenção em um fator principal. Em 12 edições do Festival Big Bands, em 12 edições do Festival Big Bands, eu tive patrocínio de edital duas vezes. Em 2009, eu ganhei 50 mil reais. Em 2012, eu ganhei 60 mil reais. Um foi o edital da Fundação Cultural do Estado, que eu só ganhei porque a comissão que estava lá conhecia meu trabalho e me defendeu como uma coisa importante. porque se a comissão não te conhece, ela não vai te aprovar. Ela vai aprovar quem ela conhece. E da segunda vez foi um prêmio Fundarte porque a comissão também te conhecia. Mas nas últimas seis edições, nas últimas seis edições seguidas, eu tive uma banda do Uruguai, uma banda de Dubai, uma banda da África do Sul, uma banda da Itália, uma banda da Alemanha, duas da Finlândia, sem patrocínio algum, nenhum. Então, se eu parar aqui para falar como eu realizei o festival nos últimos seis anos, a gente vai até de manhã. Mas em cada ano eu consegui realizar de um jeito e quem teve que ser pago foi pago. Quem sobrou... Algum dia sobrou dinheiro, outro não, sacou? Mas a gente... Festival é vitrine, cara. Festival não é para ganhar dinheiro. Se você for conversar com o cara que faz o Abril para o Rock, ele vai dizer que ele não ganha dinheiro com o Abril para o Rock. Se for convidar a conversar com o cara que faz o Porão do Rock, que é um festival para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, ele vai lhe dizer que ele não ganha dinheiro com aquilo ali. Ele ganha dinheiro com o trabalho dele durante o ano todo. Festival é vitrine. Por que muitas bandas acabam? Sabe essa história que eu lhe falei do produtor que entra com 100 mil e a banda entra com 100 mil? Quando acaba 200 mil, acabou a festa, velho. Se a banda não deu certo... Olha quem está aí! Olha quem está aí! Ah, não estou acreditando! Meu Deus do céu! Esse foi um dos caras com maior visão de futuro que eu já vi em Salvador. Eu nunca vi um dono de bar recolher os cascos do chão e passar um pano quando estava molhado o chão. Só quero ressaltar que a banda contratada para abrir os Dubliners em Salvador foi aqui que cobra. Ah, e eu só quero ressaltar que a gente ficou, foi cinco anos fazendo toda quarta-feira e os instrumentos foram todos sobre a casa. Perdeu, minha filha. A gente ficou oito. A gente ficou oito. Não, eu estou falando no Irish Pub, todas as quartas-feiras, durante seis anos. Se você contar todo o tempo de... Não, se for assim não. Se for assim... Sabe quem foi rodo da Piri Cobra? Sabe quem foi rodo da Piri Cobra? Sabe quem foi rodo da Piri Cobra? Ele é rodo de todo mundo. Então, vamos tocar o parro. Eu queria saber, porque a gente está cheio de perguntas, eu não gosto de fazer coisa com vocês, por causa disso. Eu tinha um roteiro, eu não devia nem ter feito o roteiro, porque vocês me jogam o roteiro para cima, rasgaram, fizeram o confete do meu roteiro. Ou você não fazia o roteiro, ou você não convidava a gente, os dois. Não, né? Ou não é. Eu, Jorginho e Big Brother. Pelo amor de Deus. Desde o improviso. Deveria ser uma... Deveria ser uma... Deveria ser uma live de jazz, né? Isso. Ainda veio uma vá... Só improviso. Cheio de contra-argumentação, aí é meu amor. Mas a gente pode... Mas a gente pode... Taca fogo no roteiro. A gente pode voltar ao roteiro e... Enfim. Eu... Jorginho, como apresentador, sub-apresentador, co-roteirista, eu estou gostando. É, não, Jorginho, sempre é co-roteirista. Deixa eu perguntar... Ele não consegue, não. Eu sou bonita. Eu tenho que inventar uma história dentro da história. Esse está dito do roteiro de perguntas e eu tenho muita curiosidade. Você conseguiu notoriedade fora de Salvador como guitarrista e hoje você é um músico que a gente pode dizer que faz parte do mainstream. Isso, durante a pandemia, ajudou ou o perrengue foi mesmo igual nós aqui que não temos, assim, digamos, que notoriedade dentro do cenário com os nossos trabalhos? Cara, essa notoriedade aí, ela é bem... Está fuleirinha, está ali, ela é legal. É tipo uma medalha. Sabe que você ganha uma medalha, você pendura ela. Eu não sou... Eu não tenho fama, não tenho reconhecimento. Eu tenho uma espécie de reconhecimento. Eu sou, tipo, uma suja de celebridade. Eu sou um guitarrista que eu corro atrás de fazer meu lance. Eu consegui tocar com uma cantora famosa que toca em vários lugares massa. mais gente viu. Só que... Temos mata com camarão. Eu estou fazendo uma live rapidinho. Ela é super espirituosa mesmo. É... Mas assim, cara, eu vou te falar o seguinte, mãe. É... Isso daí só ajuda... Para mim, isso só ajuda assim, ó. Isso faz com que mais pessoas prestem atenção no que eu estou fazendo. Não são muito mais pessoas. Porque se engana quem acha que todo mundo que gosta de pitch presta atenção nas coisas que eu faço. Não. Algumas das pessoas que gostam de pitch gostam de mim em particular. E elas vão atrás de quando eu venho tocar com a King e Cobra aqui. Ou quando eu lanço um disco solo. Ou quando eu faço isso. Então assim, é um... É tipo... É um bônus que está ali. Mas que ao mesmo tempo não é game changer para mim. Na quarentena teve o mesmo efeito. Massa. Quando eu olhei e falei, cara, eu vou voltar a dar aula, velho. Eu estou com tempo de sobra. Por que eu parei de dar aula? Eu dava aula aqui em Salvador. Sacou. E aí quando eu viajei para São Paulo para me jogar no rock and roll de corpo e alma. Eu não... Aí depois eu comecei a tocar com pitch e não existia tempo em minha vida. Quando chegou a quarentena eu estou cheio de tempo e estou estudando feito maluco. E falo, velho, vou dar aula. Beleza. Um monte de gente fez isso durante a quarentena. O que a minha saída de Salvador para São Paulo. Ter tocado com pitch. Feito uma... Eu fiz o rolê do mainstream, mas eu não participei exatamente dele. Eu fui um coadjuvante, um co-protagonista daquela história. Foi isso. Ajudou porque fez das coisas um pouco mais fáceis para mim. No sentido de quando eu anunciei aula, tinha gente para fazer aula. Sabe? Quando eu anunciei que tinha live para fazer, tinha gente que comprou a live que eu estava para vender. Mas era um... Esse não é o ponto. O ponto é como que a sua cabeça funcionou na hora que aquilo deixou de ser aquilo e se tornou isso. Para a gente que é profissional da área de música, rock, entretenimento, produção, iluminação, sonorização, whatever, toda essa cadeia produtiva. Quando a gente tomou a rasteira assim chamada Covid, que a gente viu a principal fonte de renda da gente. Eu sempre fiz um monte de coisa. Eu gosto de fazer um bocado de coisa. Então, eu tocava com pitch. Eu gravava umas coisas nas minhas horas vagas e produzia uns negócios que nem Big falou. Se a gig fosse boa, hold eu já fui. Uma vez pitch foi cantar e tinha um monte de artista que eu ia gostar. Faltava um produtor local para ficar ali com ela. Eu fui, claro. Você me dá um cachê bacana e eu vou fazer um trampo legal. Eu faço bem feito e vou aproveitar a ocasião. Então, a gente, mesmo nós, faz tudo. É o que eu estou falando. Presta atenção, Jorginho. Jorginho, presta atenção. Presta atenção. Eu estou indo na câmera errada essa porra. Você está todo errado desde os anos 90, rapaz. Continua aí, na pegada. Então, mim, agora que entrou... Aí, eu até esqueci. Por que eu estava falando isso que eu estava falando? Então, para dizer que o seu perrengue foi menor do que o dos outros, porque ajudou um bocadinho. Não, beleza. O perrengue... Para todo mundo, o perrengue foi... Teve outra pessoa que foi melhor e teve outra pessoa que foi pior. Mas não era esse o X da questão que a gente estava falando. Não acho que é. Você está falando do... Agora, cadê? Eu também esqueci, velho, pô. Você mandou prestar o perrengue. Martim, o negócio... Em 2010, você estava já com o pitch já, não estava em 2010? Já, já. Em 2010, você fez comigo no trio Conta Fluxo descendo da Castro Alves, que a gente pegou a Avenida Sul. Com mais de 20 mil pessoas, que a Band botou ali. Eu era o Rode do trio. Eu era o Rode do trio. Eu era o Rode da banda. Eu era o Rode da banda. É, você é isso mesmo, Jorge. Eu quero... É, a gente se bateu. É, você era o Rode da banda. Você entrou logo na... Depois, logo da... Da... Da morte de Bel. Foi. Você estava... Foi bem antes de Bel. Eu digo assim... Foi bem antes, né? Antes de Bel. Eu... É... Jorginho, você fez... Você não estava lembrado. O Rode era eu do trio. Naquela época, foi muito engraçado, que quando vocês chegaram, cara... E assim... Eu estou dizendo a cantora da banda... É... A energia da banda... Quando chegou ali no quartel da Polícia Militar, da Carlos Gomes... Foi muito... Foi muito louco, viu? A patente alta dos coronéis, as capitãs... Todo mundo tirando foto. Não tinha selfie naquela época. Porque Pitch veio arrastando a multidão de quase 30 mil pessoas... No sábado de Carnaval, fazer a band. Tirar o link da barra. Tirar o link da barra pra botar... Entrar na passarela do Campo Grande. E foi o último show da banda de Pitch em Salvador. É... Tipo assim, Jorginho e Martins. Foi o último show de Pitch... Com a banda dela tocando em Salvador no Carnaval. Em 2010. O Carnaval Pipoca. Ainda a gestão do... Que agora o senador Jacques Wagner... Que era o governador na época que abriu o Carnaval Pipoca. Para as bandas alternativas todas. Eram quatro trios elétricos. Que eu tirou com a equipe de Rude. Foi a melhor gestão do... Que eu digo do Carnaval Pipoca dos últimos anos. Porque tinha o reggae, tinha o rock, tinha tudo. Na gestão do governador Jacques Wagner na época. Que era o Carnaval Pipoca. Que a gente tinha oito trios elétricos. E dos oito trios elétricos era tudo alternativo. Devia de Jerônimo. Devia do hip hop. Que vinha do reggae. Que vinha do samba. Não tinha nada. Então o projeto do Pipoca era isso. Aí você se lembrou agora. Foi muito louco porque a produção chegou e falou assim... Cara... Eu fiz pela Estalo. Era a empresa que fui contratada na época. A galera... Chegou a banda de pitch. Os caras tomando várias raras. Que em cima do trio não podia garrafa não. E falando para a produtora. E eu sabendo de tudo. Quando ela passou o relatório. Você viu alguma coisa mancha? Eu falei... Rapaz, não vi nada. Eu estava fazendo meu papel. Eu quero que a banda adiantasse logo do lado. Porra, velho. Mas tinha aquela... E falando sobre a onda do rock. Eu vi a discussão sobre tudo. Eu digo que o rock é a música atemporal. E música atemporal vai chegar de 20 a 30 gerações escutando o rock. E o rock da Bahia. Viu o Big? Que você falou. Da época de Bessapos e Meio. Cata Puta. Bosta Rala. Dev Biles. Isso fazia a onda escambo. E aí quando você fazia o que? O anexo no Rio Vermelho e o Casabanca. Existia. Diama tocando com catapulta. Com dois sapos e meio. Olha o bombardeio. Olha dois quilos e meio. Na época do Planet Rape. Que o delegado Tamir Casal. Chegou lá no Costa Azul. E disse que os caras não iam tocar. Porque tinha aquela onda de Barbosia. Aquela onda do Planeta Maconha. E foi muito louco. Porque estava tendo a Diama no palco. Os caras foram presos do aeroporto. Os caras foram presos. Massalo D2. E não pôde entrar. Massalo D2 e Benegão. Que eram os líderes do Planet Big. Não sei. Eu não me lembro dessa próxima. O show com D2 no porta-malas. E Benegão no quadradone. Eu trabalhei com você. Eu trabalhei com você. Então assim. É o cachê mais caro do Big Nive. Então assim. Quando a gente se fala. Hoje a gente fala da música temporal. Como reggae. Como rock. Eu digo da música feita na Bahia. E quando eu vi alguma discussão. A galera falando aqui. Atemporal. Porque são músicas que ainda estão na cabeça. Que hoje eu estou com 42 anos. E eu vi um dia sair dos anos 90. Consumindo isso aqui. Que essa geração perdida. Não sabe o que é rock. O que é reggae. Feito na Bahia de verdade. Rock de curão. Rock de garagem. Jorginho sabe o que eu estou falando. O Big sabe. Tudo que aconteceu lá dentro do Santo Antônio. Dentro do Pelourinho. E dentro do Rio Vermelho. Dentro da Maralina. E dentro de cada canto dessa cidade. Então quando a gente vai falar do rock. Sabe o que é mais louco Mancha. É que mesmo assim. Cada dia surge banda nova. Sim. Cada dia tem banda lançando música nova. CD novo. Nem aí. Para o que estão achando. Se estão gostando. Se não estão gostando. E isso que é bom. Temporal velho. Temporal. 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 Cada banda dos anos 90 que acabou. Virou pelo menos 4. Na banda de pitch tinha um Lysergia. Um Dead Billis. Um Dois Sapos e Meio. E um Toma. Isso. Correto. E os outros membros. Cada um foi para uma banda. Exato. O processo de vida. Uma arcadura. O público. O Lysergia fez 30 anos de carreira em 2021. O Lysergia fez 30 anos de carreira em 2021. O Lysergia fez 30 anos de carreira em 2021. O Lysergia fez 30 anos de carreira em 2021. Estamos em 2021. É 30 anos de carreira. Sem sucesso. Quem? Quem? Agora. Qual o tamanho? Rony Jorge. Uma vez de bicicleta. Rony Jorge de 30 anos. 30 anos de carreira. Sério? Aquela Pauletânia. Bazar musical com Mata Marie, que era a banda deles. Mas o que é? Mas o que é? Uteros em Fúria. E Bey O Homem é de 91. É, eu só ouvi falar do Rondé Jorge Acho que lá no final dos anos 90 Rondé Jorge Os ladrões de bicicleta Roubou muita bicicleta na Barra do Rio Vermelho Era um terror, você é maluco O Chico Anísio tem uma frase que eu acho muito legal Ele diz que o sucesso é um acidente de percurso É E assim Tem outra coisa importante O que Raul, Camisa de Vênus e Pitty Tiveram em comum Os três saíram da Bahia na hora certa Mas nenhum saiu daqui sem ser ninguém Raul saiu daqui Quando a Bahia estava pequena pra ele Camisa de Vênus saiu Quando o Salvador estava pequena pra ela E Pitty saiu no momento certo Quando ela já tinha rodado A galera já tinha o buchicho da encoma E se jogou Se fica aqui Ia ficar aqui igual o Bucado Ficou Dead Beans Tem uma frase de Fábio Massari Sobre o Dead Beans Que ele diz o seguinte Foi a maior banda do mundo na Bahia Sacou? E é Agora você pega o Dead Beans E se pergunta Por que o Dead Beans não foi sucesso? Cara A maior referência do fã que o Dead Beans fazia Que era o The Cramps Como se fosse eu Nunca foi sucesso Nunca tocou em grandes estádios Nunca lotou um estádio pra 20, 30 mil pessoas O Cramps tocava em clubes pra mil, mil e quentas pessoas E assim eles foram uma banda durante 30 anos Sabe? Mas era uma banda que não ia ser diferente Mas a Dead Beans foi uma banda de sucesso Ela pode não ter sido famosa Mas eles tiveram um sucesso, né? Porque você serviu sucesso O Big Cobra é sucesso O Big Cobra é cult É sucesso É... Em algum momento Veja só, cara O que é sucesso? A gente tem hoje pra volta 50 pagantes a 20 reais É sucesso O Big Cobra é sucesso O que é sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso é o que você vota? Você projeta, velho Se eu projeto Que eu quero tocar uma música E que minha mamãezinha ouça eu tocando ela E diga Ah, Martim, que bonito E eu consegui isso Sucesso O sucesso não é sinônimo de um milhão de pessoas Nem um milhão de dólares Sucesso é sinônimo de realização Você projetou uma coisa e você realizou ela A gente falou sobre isso O Big falou sobre isso no começo da nossa conversa aqui Que era as bandas Bandas ali, ó O Autoramas O Jimmy do Matanza Jimmy and the Red Uma galera, velho Que continua gravando seus discos Fazendo seus shows Ganhando dinheiro Pagando suas contas Ah, você não viu ele na televisão ultimamente? Não, mas beleza Tranquilo E ele não tocou naquele outro festival O menorzinho, não Mas a galera vive, velho E sim Tão feliz O nome disso É isso Big, Martim A gente tem uma banda Que pra mim é uma referência Que é sucesso Que não tocava na Globo No Faustão No Raul Gil Se chama Mano Brown Racionais MC, cara Que são diversas gerações O Racionais não tocava Esse cara Você é louco, velho Você fala de Mano Brown Fala de Racionais Os caras Os caras estão em Nos anos No começo do final dos anos 80 Nos anos 90 Até hoje É atemporal Entendeu? Racionais é atemporal, cara Com disco novo Com música nova Mas não tem sucesso O Homem na Estrada Chegou a bater 4 bilhões 4 milhões Se fosse hoje Hoje com visualização Chegava a 20 Os caras chegam a vender 4 milhões de CD Meu irmão 4 milhões de CD Sem tocar na Globo Sem tocar no Faustão No Raul Gil Sabe o que é isso? Não é pouca coisa não 4 milhões Racionais MC Tocando em todos Em todos os carros Em todos os lados Da classe A a Z O Racionais MC Chega Essa música Entendeu? Então tipo assim Se você vai falar De grandes artistas Que nunca chegou na TV E tá lá tocando Eu vou falar de um baiano Que nunca chegou na Globo Mas chega no São Luís do Maranhão Chega na Amazônia E toca no Brasil todo Se chama Edson Gomes De Cachoeira 40 anos fazendo reggae No Recôncavo E tocando Edson Gomes Entra dentro de Manaus E dentro de Manaus E dentro do Amapá É tocado dentro do Amapá Então tipo assim Edson Gomes Nunca tocou no Faustão Mas toca no Brasil Nunca tocou no Gugu No Raul Gil Na Angélica No Luciano Huck No Caldeirão E toca no Brasil todo Mancha 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 Sim Correto Então Isso tudo Isso tudo Tá dentro Do que a gente já falou antes Sobre o underground Alian Um amigo meu Próximo aqui Meu compadre Daquí de Valente Também artista Um grande poeta Um cara também ligado Às causas Sociais e políticas E ele Ele colocou aqui Se pra galera da capital É assim Imagine pra nós aqui Nos encontros do sertão E por incrível que pareça A história do rock Pelo menos aqui Na região Cisaleira Que em breve Vai estar Em um livro De mais um Amigo Daqui Também da região O Tony Carvalho Que tá fazendo Uma copilação Da história do rock Na região do Cisal A gente percebe Que mesmo Você falou de bandas Que não tem Uma demanda maior De publicidade Não aparece na mídia Maior E tal Mas tem Uma exatidão Com seu público Tem um público Garantido Esses Congestamentos Estão lotados Por quê? Porque tem uma força Identitária Ali Ela não é um produto Fácil de se digerir Não é Não é Não é um populacho Qualquer Tanto musicalmente Quanto Na parte lírica Da coisa Da letra E da mensagem Então isso também É De alguma forma Delimitante Quando a gente Pensa em poder público Porque isso tem a ver Com a educação também Porque isso tem a ver Com o quanto você Dirige a sua atenção Para o que pode ser Válido ou não Na sua vida Como a gente tá vivendo Esses movimentos Esse momento líquido Essa coisa Emergencial Principalmente na juventude A gente percebe Que algumas coisas Ficam quase que Incompreensíveis Para figuras Como nós Que já temos Uma certa história De produções E realizações Artísticas A gente percebe Que a gente fica Meio perdido Essa pandemia Pelo menos O único proveito Que eu vejo Positivo nela Se eu posso chamar assim É que ela nos forçou A sair Pelo menos a mim De sair De uma De uma organização Minha Comigo mesmo Sempre em grupo Zona de conforto Eu comecei a entender Zona de conforto Exato Martim E eu começo a entender A minha necessidade De interações De interações E de me tornar De submergir mesmo No universo de outros Inclusive Os outros Os contemporâneos A gente teve Que se render Todos nós vivemos isso Exato Exato A gente chega com a cara Eu odiava a tela Legal Eu odiava a tela Falar com alguém Olhando na minha cara Eu odiava Eu tive que vencer isso Cara A minha primeira live Eu fiquei mais nervoso Do que quando Pra entrar No palco do rock Sacou Coisa parecida É um outro universo É um outro universo Como podemos lidar Com isso Voltando A A A essa coisa Do entendimento Como Como parte Social Da coisa Como grupos Como é que nós vamos Nos ajudar Ajudarmos uns aos outros Pra que possamos Caminhar juntos Galgar essas escadas aí Chegar mais perto Do poder público Por exemplo E nos tornar Visíveis A eles E dizer Ó cara Nós temos muito A oferecer E tem muita gente Muita gente Interessada Nesse produto A gente precisa Se organizar Nesse sentido É nesse sentido Isso Quando eu falo Dessas organizações A gente começa Com essas pequenas Organizações Em nossos núcleos Aqui Eu faço parte Agora Da AMOS Da Associação de Músicos Daqui de Valente Eu ouvi o que você falou Da região Então Que não tem Distinção de estilos São artistas diversos Do rock Ao cancioneiro popular Enfim É muito rico Em relação de cultura É isso aí Mas Mas a gente está buscando O que é que a gente está buscando Notoriedade Força Força de união Força de união Para podermos chegar Mais fortes Nos poderes públicos E reivindicar aquilo Que nada mais é Do que um direito É um direito Assim como O público Normal Tem o direito De poder ter O seu produto Ou seja O roqueiro Tem tanto direito Quanto o cara O forrozeiro Tem De ter Um espetáculo Na praça Por exemplo Não é Todo mundo concorda É uma questão De igualdade É o que a gente procura Isso está dentro De pautas Muito maiores Tipo o feminismo O abaixo machismo São essas coisas Que determinam O signo Para Nesse caso Do que nós estamos discutindo O roqueiro Mas entenda-se Roqueiro Como todo Artista musical De música Que não tem Apelo populático Ou seja Artistas Do underground Que não Só necessariamente São do rock and roll Aqui muito se falou De rock Muito se falou De várias bandas Que tem Que tem projeção Nacional E até internacional Mas No começo Big citou O metal O metal O heavy metal Da Bahia É Em sua essência Ele sempre foi O diferencial Em relação A todo O conceito Do que é heavy metal No mundo No mundo Ninguém aqui inventou nada Mas tem Um D&D Nas bandas Da Bahia Que os caras De São Paulo Do Sul Do Sudeste Não conseguem pegar Não conseguem pegar Não tem não Daí vem Daí vem a notoriedade De bandas Como o Red Hunter De bandas Como o Malefactor Do Misty Fire Enfim E de outras Maiores No sentido De Exatamente Do que a gente procura Que é notoriedade Deixa eu pegar junto Com você Eu nunca tinha pensado Isso desse jeito Mas ouvindo a sua fala Me bateu o seguinte Você falou Do metal Baiano E eu pensei No metal brasileiro E você falou No Estende O resto do Brasil E pense no metal Baiano Que é um metal Que inconscientemente Ele é influenciado Pelo batuque Pode dizer Pode dizer que não é Dizer que odeia Dizer que adora O cara da Suécia Mas você está aqui Eu vendendo E aí Pegando o carona Na história de Jorginho Pegando o carona Na história de Jorginho Que é o seguinte Qual foi e é A maior banda de metal Do Brasil No mundo Sepultura Que foi durante Quatro anos A maior banda de metal Do mundo Não era do Brasil No mundo Do mundo Esses quatro anos Que ela foi A maior banda de metal Do mundo Começou Na turnê Do disco Kale Zaydi Mas se solidificou Com o disco Roots Onde eles Abraçam Os ritmos Regionais E que o clipe E que o clipe Da música Que dá nome ao álbum Se passa Nos Subterrâneos Nos corões No modelo Jorginho Você é um gênio Não Não Longe disso Eu sou um roqueiro velho Se eu pedir uma palavra Jorginho Jorginho Você falou aí Da Amos Sim Associação de músicos Daquilo de Valente Região Inclusive O Quininho de Valente O Quininho de Valente Conhecem? Quininho de Valente Grande Forrozeiro Então Ele leva O pseudônimo Exatamente porque Ele é daqui da região E Nós há pouco Eu faço parte também De uma produtora De vídeo A gente acabou se envolvendo Com um projeto Em que a Amos Estava Completamente Ali Através de Guto Que é um grande músico Guto César Gutinho Um dos maiores músicos Daqui da região Excelente Pessoa Enfim E Essa é Eu estou Daquilo que a gente Está procurando Não é? Que é O entendimento Entre nós Para levarmos Esse entendimento Até quem possa Nos prover De nossos direitos Eu acho Que esse É um É um conceito Básico Que a gente tem Que focar Para que a gente Não Não possa Se É Se estender Demais Em zonas Flutuantes Não é? Sem um entendimento Mais arraigado Do que nós somos E do que nós queremos São duas coisas básicas E é em cima disso Que eu quero te fazer O convite É Para Ou você Ou algum membro Da Amos Fazer parte Do nosso coletivo E que toda Quarta-feira Nós temos Com todo prazer De E oito horas Às dez horas da noite Para justamente Jorge A gente avançar Maravilha Maravilha Eu vou botar Ele é irrelevante Eu vou botar O pessoal da direção Da Da associação Em contato com vocês Pronto Desde já Maravilha Vamos trocar essa bola Justamente Não é só o interior Que sofre não A capital também sofre E Pois é Só tem um jeito De a gente mudar isso É É se organizar Sabe? Exato Exatamente Acho que está na hora De deixar as picuinhas Deixar as picuinhas Para trás O Rocky tem muita picuinha Big sabe Que o metal Não é brincadeira Não Mas o metal Bicho O metal É muito louco O metal É uma onda Muito louca Meus amigos Do metal Meus amigos Edbanger São tão Ou mais Pirados que eu Mas são todos Meio loucos Realmente E tem isso Na verdade Jorge Toda a arte Era dessa forma Então assim Se rotulou Que bom Jorginho É desunido Entendeu? E eu costumo dizer Que o músculo Ele não é desunido Não Ele é unido Ele só é desorganizado Então acho que chegou O momento agora De a gente buscar Essa união Essa organização Eu acho que vocês São peças fundamentais No grito do rock Entendeu? Vocês que já passaram Por isso Trazem histórias De 30 anos De 35 De 20 De 10 E o que a gente perdeu Foi Matéria-prima De consumidor Hoje As nossas crianças Não ouvem as nossas músicas Não falam nem as nossas músicas As minhas sim As minhas sim Não, lógico A minha tem 5 anos E ela tem que ouvir A gente tem que passar Eu não ouço no fone Eu não ouço no fone Eu meto na caixa Então Se está morando comigo Atualizar Mas ela tem que ouvir A hereditariedade Tem que falar mais alto Mas desde já Eu deixo esse convite Eu acho que a gente Precisa disso de fato E nada é irrelevante Todo debate Ele é relevante Porque a gente vai captando Eu não conhecia Os senhores Entendeu? Eu parabenizo Pela carreira Dos dois senhores Big Também Em outros estilos musicais A gente sofre Com isso também Com o que você falou Eu sei Com o desabafo São em todos os estilos Entendeu? Seja no pagode Seja no axé Seja no forró Eu vejo isso Entende? Hoje Você está falando Do poder público Jorge Mas tem uma situação Muito chata Que acontece As bandas Independente do estilo Quando chega no carnaval Quando chega no forró Existem os intermediários Que o cachê da banda É 10 mil E só chega a 3 mil Na mão da banda Sim Esse jogo aí é antigo As bandas É um da noite do rock Não é? Da noite do rock Guigueiros A galera da jam session Que tinha ali Às vezes Um único evento Uma banda Que ia tocar no carnaval Nos seus blocos E um único evento Para mantê-lo Durante o ano inteiro Tá ligado? E aí você vê Se a gente for Pegar desse ponto Até o testemunho De qualquer um desses Que estejam aqui Nos ouvindo Seria Vantajoso Mas Pra gente ter uma ideia De como a balança Pesa de forma Desigual Entendeu? Como vocês se inserem No meio Você percebe Você percebe A facilidade Que poderia haver Não é? Porque A galera do rock and roll Como já Todo mundo concorda Não é que Sejamos desorganizados Somos até organizados Cada banda já vem Com o seu princípio De organização Como grupo O que está Nos faltando É um entendimento Comum Um entendimento Comum Do que nós Necessitamos E de como Vamos reivindicar isso Eu acho Que é por aí Isso aí E exaltar E exaltar Exaltar As positividades Dos estilos Aqui citados Não só o rock and roll É sempre Ele não é cansativo Ele é sempre Preponderante Para que a gente Para que a gente Possa Agregar O valor Que é devido Aos músicos E artistas Que compõem Esse universo Esse oceano gigante Porque quando a gente vê Um artista Um artista Fazer uma live E levar Dez milhões De pessoas Com apoio De cervejarias De sapato De carro Do caralho a quatro De bebidas Quando você vê Isso E você vê Que o artista O artista Menos favorecido Não tem Esse alcance Porque a própria Relação Algorítmica Não contempla Ele Você vê Que é uma Relação estrutural Ela vai Além da política Ela esbarra Na tecnologia Ela Ou seja São muitos Muitos obstáculos Não é Apenas A visualização Do estereótipo Do roqueiro Maldito Não é Mas é Por que Que esses roqueiros Se tornam Malditos Por que Quem vai se tornar Maldito à toa Do 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 Mute aí Eu toquei Eu não sei se vocês conhecem Mas a Angela conhece Netinho Guitarrista Eu fiz com ele Em uma banda de pagode E E Tipo assim Em minhas pesquisas Eu cheguei pra ele um dia Eu falei Velho Os rifles que você traz É do Sleep Knot É Dos Blue Man É Blue Man Então eu falei Pô e você bota isso no pagode É como você tá falando Teve uma galera Que fez isso Não foi Malvar Uma galera Que fez isso Que foi A banda Fantarmão Fantarmão O Ed Seat O Ed Seat Ele tirou o cavaquinho De guitarra Mas exatamente O netinho Que ele tá falando É do Ed Seat É ele mesmo É Mas a pegada Do Ed Seat Eu vou trazer pra realidade Eu fiz uma turnê Com o Matheus e o Caola E Velho O guitarrista É rock and roll Rapaz A maioria é isso A maioria dos músicos Contratados São do rock Visualmente O músico da galera O músico da galera Malvar O que foi O que foi O que foi Vocês repararam Vocês repararam Que a galera Pra autenticar Qualquer coisa Ou pra valorizar Diz que não sei quem Tem atitude rock Sim Não, não Aquele cara ali Tem atitude rap Aquele cara ali Tem atitude rap Não É o rap Que tem atitude rock É o reggae Que tem atitude rock A questão O que foi Que aconteceu Com o Ed Seat O Ed Seat Quando ele veio Do Fantasmão Ele tirou o cavaquinho E botou E botou a distorção E botou a guitarra Usando os elementos Do hip hop Do rock Na batida Do pagode Como depois De ver o Igor Canário Fazendo a mesma coisa Entendeu Então assim Deu certo Não, não Não Ele botou um roqueiro Um cara que faz rock Não Ele copia Aqueles ritos Esqueça Eu trabalhei Eu trabalhei Eu trabalhei Com uma banda Acho que Big conhece Big conheceu a banda Todas as músicas São corde Todas as músicas Os riffs São de hits Do rap e metal Que banda é? Uma mão De assassinas Todo disco São riffs De Que provém De hits Do rap e metal Todos os riffs É pesado Todas são plágeis Não, não é tudo não Por exemplo Tem um fado Tem um fado Tem um fado O Big O Big O Big E Exogio E Malvaga Eu trabalhei Eu trabalhei com uma banda Que eu acho que Big pegou A galera tocando vestido de escravo Hoje Macuna Os caras estão todos no Brasil Rodando na Europa Eu fui pra Portugal Carrão Era o rock and roll Era o rock and roll A mistura do Dendê Da Bahia Os meninos Viam do elemento do reggae Ali do troboji E a música E os caras ganham O último pelotão da guerra Pela Alcatel E foi disputar Na época O troféu Estava disputando O troféu caído E foi escambo Aqui na época Da Sala do Coro Só que na época Que foi pra Portugal A gente foi pra Portugal Os caras Quando chegou lá em Lisboa Os caras foram Era chamado monstro Dentro dos teatros Dentro de Lisboa Porque era onda pesada Mesmo Rock and roll da Bahia Com a percussão Rolando a tabaque Ofaia Carrão Três guitarras A banda era um nove Vestido de escravo Imagine Aquela galera Vindo com suligão Os caras chegam No norte da Suécia Eu já estava aqui No Brasil Já na época O Rede Baia Revista Fez na matéria Com o Van de Azeite Aqui na periferia Lá Todo mundo comendo Uma muqueca Com um camarão Engraçado Que isso quando surgiu Os caras viram Do elemento do reggae Só que os caras viram Que o rock Dentro do reggae É a mesma coisa Ter a batida Não estou dizendo Da distorções Dos efeitos Mas tem uma linguagem Presença Como o próprio Ledge De Bob Marley De 1978 Que você vai ver O Concate Django A guitarra A guitarra A guitarra Do guitarrista Até Flávio Que é um Do nossos Aqui Que é um representante O líder do reggae Baiano Um produtor Sabe o que eu estou falando Então assim A Bahia A Bahia Não é o pagode Que vem Que vem A gente diz O axé A gente tem Três identidades Da música baiana Que são músicas Que eu digo Regional Identitária Se chama O reggae baiano O rock baiano E o forró O verdadeiro pé de serra Que é 1940 E o samba do recono E o samba do recono Também Esqueci 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 Mas eu estou falando Muita coisa Sim Mas eu estou falando Do samba Que você vem lá De Cachoeira Edith do Prato Do Ludu Que é o pai do samba Tudo chega no século XVIII Aqui é uma história Bem ampla Mas quando a gente fala Da identidade Desse gênero musical Todos Desse gênero musical O axé Teve que beber E o pagode Teve que beber Desse gênero Do samba Do reggae É por isso que a Bahia Até se chama Como é O samba reggae Se chama reggae Porque o neguinho do samba Pegou a batida do Sky Quando o Poçário Pegou o Ludu E levou para Nova York Lá para tocar Para 100 mil pessoas A batida disso aqui É neguinho do samba Isso aqui da reggae Na batida do tambor Deixa eu falar uma coisa Muito séria aqui Para todos vocês Nós já estamos Vamos Eu acho que Já vamos entrar Na nossa décima live Nós já tivemos aqui Alice Portugal Lidice da Mata Maria Mariela E o Dásio Tavares Massa Chote Aninha Franco Gente que pensa Gente que fomenta a cultura Mônica Sangalo Mônica Sangalo Vovó do Ilê Mas nunca uma live Chegou a 2 horas e 30 Tá? Eu só estou dizendo Para vocês Uma live Que progressivo Guerreiro É porque é muita coisa É muita coisa a dizer É muita coisa Como a gente não tem A gente não tem ouvidos Voltados a nós Quando conseguimos ter Alguns tímpanos Não é? De bobeira A gente adentra A gente adentra A gente está aqui Para fazer zoada Barulho A gente toca rock Exatamente Então assim Infelizmente Jorginho Você vai falar Eu só não vou dizer Para quem Porque a censura Não me permite Porque a gente já Está passando Imagina E semana que vem Ângela Semana que vem A voz mais linda Da Bahia do Brasil Lazo Com a vereadora Cris Correa Aí sim Cris Correa Concordo Aí sim Aí a gente A gente vai passar Eu quero agradecer Demais a presença Ilustre de todos vocês Assim me sinto Uma live Diga meu amor E fora Bolsonaro Filha da puta Fora Só apresentar Para Fora Eu nem falo mais Nesse cara O coletivo Cultural Baiano Hoje Ele é formado Pela AP Que é a Asociação De Profissionais De Eventos Existe o VOPAP Que é o Movimento De Profissionais De Áudio Da Bahia Tem a Associação Do Bloco do Cajar Que é um bloco carnavalesco Tem o Sindicode Que é representado Por Mancha Que é um sindicato Voltado para os Rodes Existe uma associação Da Cidade Baixa Que é chamada Associação Cultural Da Cidade Baixa Que volta para os interesses Cultural da Cidade Baixa Que não são poucos O Movimento Mais Reg Representado por Flávio Regis Vai me lembrando Flávio Tem o Márcio Márcio da Márcio da CBCX Movimento da Cidade Márcio das Bandas E Fanfarras É o coletivo Do DJ Sopro Charanga E também tem um outro Sopros e Charangas Que é de Sopro Márcio Bastos Que é do coletivo Marisete Marisete Representação da Asa Branca Que é a Associação de Forró Forrozeiros Dos Forrozeiros E me perdoe se esqueci Oswaldo Cajá Do bloco E eu A música alternativa Estamos encerrando Que bonito, né? Estamos Temos 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 Muito Obrigado Pelo convite Que astral A gente se Encontrar aqui Bater boca Tive momentos De Quase Achar que era o mundo real, a gente aqui eu pelo menos tava tomando uma cervejinha e a gente conversando coisa boa demais a gente precisa sim, entender o que tá acontecendo agora tem que se ligar tá rolando um monte de lei de incentivo que eu mesmo não tô ligado mas toda hora tá pintando uma como chama a big essa da agora que tá rolando direto Aldir Blanc não perde tempo, fica ligado vai na internet, tá rolando e digo mais tá rolando tá passando todo mundo tá passando todo mundo tá sobrando dinheiro e falta a gente escrever processo então assim, galera antes de reclamar porra, não rola nada, velho você se inscreveu no edital é chato eu sei é chato mas faz sobrou dinheiro do último Aldir Blanc é ridículo isso eu me inscrevi ganhei como só o de uma vez fiquei puto que fui um idiota que eu não escrevi também como um projeto porque todos passaram tá passando vamos se inscrever, velho tem dinheiro aí e tem gente lá dentro que tá interessada em colocar esse dinheiro pra quem vale a pena mesmo ou seja é só a gente tirar a bunda da cadeira escrever projeto pensa naquele disco solo não custa ah, meu disco solo então foda-se escreve tá sobrando dinheiro nessas leis eu vou dar só uma ideia pra você aqui pra você ter ideia do quanto possa ser de interesse ou possa ser falta de informação ou possa ser de preparo tem 1.750.000 na Fundação Gregório de Matos nessa semana eu tive uma reunião com o Fernando Guilherme e ele me relatou lá que no processo da UDIB da FGM dos projetos do Salmo Cerrar pouca coisa de cultura alternativa foi escrita sabe a gente perdeu a fé como é que a gente vai ser escolhido é a pessoa que briga que nunca ganha na loteria e não joga na loteria só que num contexto muito menos ingênuo do que o da loteria que é ingênuo é brother ah, é uma merda esses projetos aí só ganha o cara lá que faz aquele som diferente do meu mas você se inscreveu é, eu não vou me inscrever nesses projetos aí isso tá foda isso tá foda eu ouvi essa queixa eu ouvi essa queixa sobre as entidades eu estive lá pra falar com ele e ele falou não dá mais pra dar dinheiro a entidade direcional a entidade tem que ter uma regula ela tem que estar regulamentada com seu CNPJ sua documentação sua 7 e 2 em dia e participar dos editais a gente tem uma banca que vai jogar o edital se o projeto passar vai entrar mas vocês virem entregar projeto na minha mão aqui só com o nome da associação e o propósito do projeto não funciona mais porque a gente tem um governo público entendeu então tem uma argumentação que acaba voltando que nós nos deixamos levar pela irresponsabilidade de não nos inscrever é se a gente se inscrever é tipo assim se perder é perder se ganhar é lucro entendeu o não você já tem mas se a gente desacreditado eu mesmo não coloco mais pra gente a gente tem que parar com essa viagem e dizer porra não vai rolar já estou desacreditado tem que parar eu mesmo já saí dessa linha eu já estou metendo minhas caras em outras paradas como o Jorge falou que o Big Brother falaram que tomaram cursos para poder aprender a lidar com prestação de contas escrever projetos eu estou nessa viagem também porque a incapacidade é nossa entendeu posso dar um adendo e uma despedida Jorginho porque a gente não vai ficar aqui em 5 horas de laje não ok valeu o artista tem algo que é muito importante gente duas delas e bem que é a procura do artista para se inscrever em um projeto se colocar lá em evidência alguns pensam dessa forma eu não vou jogar mas vou reclamar que perdi né mas tendo uma associação tendo um grupo tendo uma 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 correlação de interesses esse artista que não se sente à vontade como o Ângela acabou de dizer que não se sente à vontade para fazer talvez ele se sinta mais vamos dizer mais confortável para exibir seus projetos para entregar seus projetos perante a uma associação por exemplo não é mas enfim eu quero me despedir dizendo que foi muito massa foi bacana demais ainda mais por estar ao lado de criaturas que eu amo e notoriamente né isso é público é popular já Martim é meu irmão Big é meu irmão o Mancha também já conheço já há um tempão o Cajá um prazer a Ângela não se fala já é irmã desde outras associações de escrita e tal e dizer que aqui do interior aqui de Valente da região do Cisal daqui da região a gente todo dia a gente está fazendo alguma coisa a gente está produzindo tem banda de rock tem banda forte aqui tem músicos talentosíssimos muita gente bacana com pensamento bacana e também muito carente de incentivo ou de alguma alavanca que possa colocar esses artistas na evidência que eles merecem então eu vou tomar esse ponto principal aqui durante a pandemia esse encontro da gente como um alicerce para que em um futuro próximo em um próximo encontro a gente possa vir com relações coesas mais acertadas sobre o que somos e o que nós queremos e por que que a gente está reivindicando e assim sorte para todo mundo não é velho estou morrendo de saudade de todo mundo morrendo de saudade de palco palco me mata eu não sei eu estou aprendendo a trabalhar com a internet e estou fazendo vários trabalhos naquela onda de cada um grava em casa a galera daqui de Valente me ajuda muito em relação a isso com os outros projetos eu tenho um projeto meu eu tenho um projeto com o Celso Blues com o Celso Dutra Bluesman de Salvador tem um projeto novo pesado que a gente está construindo junto com o Cadinho com o Ricardo Agatti com o Léo que a gente está construindo em Salvador seja através da internet é através da internet que podemos dar uma reviravolta nessa condição da gente que a gente não precisa falar isso reclamar que a gente não precisa mais reclamar mas que a gente possa se unir para pensar no que fazer de melhor para nós e para o público que merece muito mais do que a gente surgiu surgiu já a ideia aqui eu vou deixar aqui o convite como reiterando o convite de Malvar Big Brois como falou aí desses cursos que ele tem tomado de capacitação se ele tiver um tempinho Big Brois vem com a gente que a gente talvez eu vou propor aqui na nossa na nossa reunião interna um projeto de gestão de projetos para ensinar a galera a escrever projeto e a fazer essa captação de recursos porque é uma deficiência em todos os setores tanto do lado do Carnaval que é o meu setor mas nos outros setores a gente tem percebido que os nossos os nossos membros eles têm essa dificuldade às vezes de escrever sobre edital sobre projetos então como o Big Brois citou que ele tomou o curso e está aí apto se ele tiver interesse de tirar uma duas orinhas para a gente fazer uma oficina e vocês chamarem a galera do Rock a gente botar na internet um dia uma oficina sobre essa questão de gestão de projetos editais e prestação de conta beleza só foi esse o convite estamos juntos obrigado pela participação de vocês aí Cara, tudo isso que eu falei foi com muito conhecimento de causa porque tem coisas que a gente faz e não sai contando por aí mesmo porque não deve porque a gente não está fazendo esse trampo por causa de fama eu tenho pelo menos quatro anos que eu sou da comissão do Faz Cultura Estadual então quando eu vejo muitas queixas do tipo ah, a gente não se escreve o Faz Cultura por exemplo não é assim é a lei Rouanet do Estado não é o governo não é ruim não é ninguém que vai lhe dar esse dinheiro cadê aquele seu amigo que tem grana que é dono de uma concessionária para destinar a verba do imposto dele para a cultura no seu projeto agora esse seu amigo quer botar a marca dele ligada ao seu projeto ou quer botar a marca dele ligada à Ivete essa é a questão sacou? exatamente isso aí qual é a quem ele que sai? sacou? qual é o gatinho né? é isso qual é o gancho? isso é um buraco isso é um buraco muito complicado mas a lei é de Blanc não a lei é de Blanc é aberta a todos tem que dar um ganhado não adianta segmentar sacou? fica ligado se inscreve tá todo mundo perdendo dinheiro isso isso deixa eu dar uma ressalva também saiu agora uma edital parecida da prefeitura através da FGM chamado Viva Cultura que trabalha com subsídio também e isenção tributária então subvenção tributária e isenção tudo faz futuro a gente vai fazer a captação do patrocinador beleza? Oi Oi Angela meu querido Jorge Mancha suas considerações aí também rapaz foi um auxílio luxuoso né? a gente ter a live mais demorada mais democrática falar da música baiana da atemporal eu não deixo de falar que o rock baiano é atemporal não vou mudar minha opinião até chegar meus 100 anos falando porque eu eu vivenciei isso e vivenciei cada um de vocês tem uma trajetória de 30, 20 anos e tá aqui hoje o que a gente hoje vive hoje nesse mundo como é chamado nessa telinha quadrada né? é o audiovisual esse audiovisual hoje tomou conta esse é a modernação é a globalização a gente tem que seguir esse padrão porque esse padrão é futuro eu tô tomando curso em cima disso do audiovisual eu faço rádio e tv mas também tô nesse curso de audiovisual e só até agradecer porque é rico de culturalmente qualitativamente da qualidade de cada um de vocês do bate-papo saudável das discordâncias das ideias e o conhecimento de ideias e o conhecimento de ideias o coletivo traz isso pessoas que vinham trazer conhecimento de ideias e fomentar a cultura aqui o papel do coletivo cultural baiano é fomentar e ajudar as pessoas e também ser ajudado também receber a ideia de vocês de Big de Martins de Joginho Cobra que é o parceiro a gente já fez várias coisas pelo Rio Vermelho carnaval entendeu Martins acompanha a trajetória Big eu conheço o trabalho de Big também acompanho então isso aqui foi uma vivência no dia da independência que daqui a pouco estamos chegando 2 de julho a independência hoje do coletivo cultural baiano com a cultura e com entretenimento e com a arte porque a arte não morre a arte sabe como é que se chama a arte? ela é World Music arte para o mundo valeu? muito bem muito bem para finalizar a Vale do Rio Doce está com um curso de capacitação para produtores culturais em 2021 está aberto procura aí instituto cultural vale instituto cultural vale são cursos são aulas semanais dando instrução para escrever e para prestar contas de projetos culturais via lei gratuito não tem desculpa está todo mundo preso em casa com a pandemia informação maravilhosa Big instituto vale cultural instituto vale do Rio Doce é fácil de achar na internet por esse o link é enorme só se inscrever gratuitamente eu fiz uns 30 desses eu já entrei já entrei já estou aqui já na página da inscrição e para o artista que está nos assistindo pare de mostrar sua música só para o seu amigo porque seu amigo vai mentir para você vai dizer que pior a audiência seu brother vai falar o contrário com prazer galera obrigado Big Big que vem de viagem eu tenho muito que agradecer porque Big chegou de viagem fez assim o maior esforço para estar aqui com a gente porque ele sabia que a contribuição dele para essa live era de suma importância porque ninguém produz rock tão bem como ele aqui nessa terra e por muito tempo obrigado Jorginho pela parceria pelo carinho de sempre Martã você dispensa comentários você é um lorde é como diz Caetano você é lindo meus parceiros de coletivo meus parceiros de coletivo Cajá, Mancha, Máscara, Daniel todo mundo a gente está pode ter certeza Jorginho quando você fala a gente está trabalhando muito muito para dessegregar o rock aqui dentro a gente está tentando levar o que traz eu tenho aprendido demais com esses caras sobre como é que a gente passa a cuia aqui porque eu não sabia como fazer e eles estão está sendo uma grande escola para mim porque eu sempre estive envolvida com o meu universo e estou aprendendo demais e pode ter certeza que o meu rock o meu blues como diz Big o autoral não é Angela para ganhar o pão e o autoral tem que rolar as minhas bandas de cover que é o que eu vivi durante esse tempo foi vendendo o que já era vendido mas obrigada por vocês participarem estamos juntos precisando do coletivo as portas estão abertas e a gente vai fazer mais quando voltar as ações de fato que a gente voltar para o palco vamos ter um novo formato de ação que a gente vai estar mais presencial o coletivo vai estar também fomentando cultura através do nosso CNPJ a gente vai estar trazendo também ações para gerar mais engajamento por todas as partes não só do que já está pré-estabelecido mas também com o que é alternativo underground que é a nossa praia tá bom e a gente só nos resta ouvir Martã fechar aqui com chave de ouro e ir para casa feliz da vida dormir obrigada e semana que vem o me abraço e me beijo a Lazo e a vereadora ela que tem ainda no primeiro mandato Cris Corrêa Martim Martim vai acabar aqui a gente vai para o mercado do peixe eita a gente vai para o mercado do peixe rapaz ai Luzão ai Luzão esse tempo já acabou agora é Vila Calaburu para finalizar valeu na hora é prazer ter você aqui também obrigado a todos aí fiquem com Deus e muito rock oi toca Raul toca Raul vou dar uma de lágrima toca Raul oi 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 Vamos lá. Vamos lá.